Bom, boa tarde. Agradeço a presença de todos. Vou informar o programa do evento. Às 14h30, agora abertura como reitor do PC, o professor Fausto Capelli. Às 14h20, a apresentação do próprio reitor de pós-pemissão, o professor Alexandre Guiara. Às 14h40, a apresentação da diretora de Regulações Internacionais da CAPES, professora Política Montel. Das 15h às 17h, mesa sobre internacionalização de cursos de pós-graduação. Os participantes serão a professora Política Montel e os professores Carlos Camins, Adalberto Fasmi e Alexandre Guiara. Com a palavra, o Magrínico, reitor da Universidade Federal do PC, o professor Mildão de Café. A apresentação do Pé, a boa qualidade, todos e as outras. Eu tenho uma aliada no programa. Normalmente, quando se coloca a peruba como uma peruba formal, o anunciamento das autoridades, E depois, na segunda parte, eles veem a parte do conteúdo, a parte do mundo que havia, as pessoas chegam para a segunda parte, não chegam para ouvir a fala das autoridades. Então, eu vou ser a breve, porque eu sei que todos estão aqui para ouvir a diretora Cone, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dela aqui hoje. A Carta tem sido uma parceira muito importante para o FVC, internacionalização tem sido uma das grandes prioridades para o FVC, então debater com a diretora da Carta sobre internacionalização realmente é um momento importante para o FVC. Eu gostaria de agradecer também a equipe da Projetoria de Pós-Graduação, a equipe do FVC, pela iniciativa de basear a Carta com a Carta e de organizar esse evento. Quando falamos de pós-graduação não-FVC, de internacionalização não-FVC, então convém lembrar que esses dois campos são pilares da atuação da UFVC desde o começo, desde o início. Quando a UFVC foi criada como uma universidade nova, que se constituiu literalmente a partir do zero, não faltaram pessoas que falaram a universidade nova que começaram se consolidando na graduação. Depois de se consolidar na graduação, ela leva a avançar numa pós-graduação. Mas não foi esse o caminho da UFVC. Estou muito contente de ver que o primeiro corretor de pós-graduação da UFVC, Profissão Milione, e como apreciadores importantes naquela época, a UFVC decidiu no começo, já no começo, de avançar numa pós-graduação. A UFVC começou a graduação e a pós-graduação praticamente no mesmo momento das suas histórias. E quando a UFVC começou a expandir na pós-graduação, mais uma vez, não faltavam vozes dizendo que vamos primeiro fazer mestrados, vamos tentar consolidar a pós-graduação em nível de mestrado, para então pedir advogados. E mais uma vez a UFVC tomou uma decisão mais usada, mais ambiciosa. Não, onde nós achamos que nós temos competência para pedir um doutorado, nós vamos pedir um doutorado já. E assim a UFVC começou muito cedo na sua história de pós-graduação e começou muito cedo também a pedir doutorados. E hoje, aproximadamente metade, criada através da minha universidade, das nossas pós-graduações, já tem milha de doutorado, milha de doutorado, o que é pouco comum para a universidade, com apenas 10 anos de existência. Houve mais recentemente, com uma terceira, um terceiro momento, em que a UFVC tomou uma decisão mais ambiciosa, no sentido de reforçar a pós-graduação. Isso foi quando nós começamos a sentir o impacto da crise financeira, da crise econômica, pelo qual o país está passando. Está faltando recurso em todo lugar. Nós temos, obviamente, inúmeras atividades na universidade. Em particular, nós temos as sete corretorias. Sempre chamamos de lado a corretoria de assuntos comunitários e ações afirmativas, que trabalham com recursos carimbados, que apenas podem ser usados para ações afirmativas e assuntos comunitários. As corretorias que têm recurso, trabalham com recurso discrecionário, ano após ano, após graduação, tem tido o maior postamento da UFVC. Todos os anos, na época do Correto Milione, na época do Correto Carlos Caminstein, e agora, na época do Correto Aqueada, e entre eles o Correto Gustavo D'Avian, que não está aqui, todos os anos, entre as corretorias que trabalham com recursos discrecionários, a pós-graduação, tem tido o maior orçamento. Isso é uma sinalização muito forte, no sentido de prestigiar e priorizar a pós-graduação na UFVC. E com relação à internacionalização? Aí não preciso nem citar momentos importantes das folhas da UFVC, basta citar avaliações externas. A Folha de São Paulo coloca a UFVC como a melhor universidade brasileira em internacionalização. O ranking esquemado, um ranking internacional, coloca a UFVC como a melhor universidade brasileira em internacionalização. O US News, o ranking americano, coloca a UFVC, não só como a melhor universidade brasileira em internacionalização, mas como a sexta melhor universidade do mundo em internacionalização. Então, quando eu disse no começo que pós-graduação e internacionalização têm sido prioridades, têm sido pilares da atuação da UFVC, eu não falei apenas porque eu estou fazendo a abertura de um evento sobre internacionalização e pós-graduação. Eu falei porque dez anos de história da UFVC confirma que a UFVC é uma universidade de pós-graduação e pesquisa, em uma universidade profundamente internacionalizada. Mas isso só coloca ainda mais desafios para o futuro, porque nós queremos manter tudo o que nós conquistamos e, além, nós queremos mais pós-graduações dentro do nosso União de Pós-Graduações com doutorado. Nós queremos melhorar as notas das nossas pós-graduações. Nós queremos mais internacionalização, mais e melhor. Isso não é a mesma coisa que, não é simplesmente o quantitativo, é a internacionalização que faz a diferença. Sem internacionalização com qualidade do seu alimento. Então, para ter mais pós-graduação, melhor pós-graduação, melhor internacionalização, nós precisamos da CAFES. Sem o apoio da CAFES, nós não vamos conseguir ir. Sem o apoio da CAFES, não teríamos chegado onde nós chegamos. Tudo aquilo que é, essas boas avaliações que a Bela tem, em grande parte, vivemos o apoio da CAFES. Eu faço questão de agradecer a CAFES aqui. E apenas com a CAFES vamos conseguir avançar ainda mais. Então, estamos ansiosos por ouvir a palestra da diretora Kony sobre a política internacionalização da CAFES. Muito obrigado. Agradecemos ao leitor, professor Klaus. Vamos passar a palavra agora ao professor Alexandre Guihara, para o leitor de pós-graduação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço, obviamente, a presença da professora Kony, a diretora de inovações internacionais da CAFES, nosso leitor, proleitores aqui presentes, e a todos os coordenadores de pós-graduação aqui presentes e da Propeg. É muito importante, uma vez como esse, um momento em que a CAFES discute novas políticas, novas formas de internacionalização por meio da diretoria de inovações internacionais. E é um privilégio, na verdade, nesse momento em que essas estratégias estão sendo pensadas, nós estarmos aqui com a diretora, em relação à internação da CAFES, nos deu a oportunidade de debater e conversar as políticas que temos pregadas nos últimos anos e que temos levado, sem muita nenhuma, ao ponto que chegamos aqui, sabendo, é claro, com muita unidade, podemos melhorar muito mais, temos condições de avançar na avaliação dos programas de pós-graduação, no nível do nosso ensino, na qualidade do nosso ensino e na qualidade, obviamente, da nota da pesquisa realizada aqui na FAVC também. A formação de recursos humanos, como sabemos, ela vem a rebote disso tudo, ela vem conjugada com todas as ações, porque só fazemos uma boa... só temos condições de realizar um ensino de altíssima qualidade, porque realizamos também uma pesquisa de altíssima qualidade e, certamente, a pós-graduação se encontra no meio desses processos e é por conta disso que uma reunião como essa se deu muito importante. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar algumas informações, alguns dados, um breve histórico da FAVC nesses últimos anos, especialmente para a nossa convidada hoje, mas também trazendo as crianças que participaram nesse processo nesses anos, nesse pouco mais de dez anos que nós temos de salvação. Bem, nós recebemos nossas atividades em 2006, como todos sabem, e nós hoje já temos os campos de São André e São Bernardo, aqui uma foto dos dois, um campo mais vertical aqui em São André, um campo um pouco mais horizontal em São Bernardo. Vocês sabem que isso é muito desorgulho. É claro que nós estamos em uma fase de construção, ainda estamos, de novo, consolidando o nosso instituto, em uma estrutura física, mas nós já temos condições de olhar para esses prédios e a gente mais aproveita o orgulho nesses últimos anos. É claro que foi esse suporte, essa infraestrutura, que ela possibilitou o desenvolvimento das suas atividades. E como já apontado pelo nosso diretor Klaus, diversos indicadores, por mais indicáveis que eles possam ser, por mais parciais que eles possam ser, eles sempre podem mudar algum movimento, alguma tendência. Então, eu enriquei aqui alguns 15 em que nós aparecemos, o Time Study Education, o Time Study Education Latinoamérica, o U.S. News, o State Reefs, além de outros, o SWR, e o ABD, a Universidade de Minas Gerais de São Paulo. Então, vejam, são diversos planos apontando uma posição de estado para a nossa universidade que pese o nosso pouco tempo de existência. Eu vou chamar a atenção, talvez para dois, esses dados, porque eles vão se ter que estar mais à frente. Essa universidade mais citada do Brasil em 2013, e a nossa Universidade da Floresta de São Paulo, que aponta que desde 2013 nós estamos muito bem colocados em internacionalização. Vou falar um pouco do nosso projeto pedagógico, que é uma aula que é uma lei de vida. O nosso projeto pedagógico prevê que quando os nossos alunos de graduação entram em seus assuntos na UFPC por meio do bacharelado em Ciência e Tecnologia e por meio do bacharelado em Ciência e Humanidades. Então, esses são os nossos dois bacharelados interdisciplinares, as duas portas de entrada de todos os nossos alunos de graduação. Podem se formar nesses bacharelados e depois se formarem, podem se formar nesses bacharelados e sair para o mercado de trabalho. Eles podem continuar lá na universidade façando o que nós chamamos de curso pós-BI, pós-bacharelado interdisciplinário, ou simplesmente terminar esse bacharelado interdisciplinário e ir direto para a pós-graduação. Então, nós temos os três caminhos possíveis para os regressos do nosso bacharelado interdisciplinário. E aqui está o elenco dos cursos pós-BI tanto do bacharelado de Ciência e Tecnologia quanto do bacharelado de Ciência e Humanidades. Nossos seis bacharelados pós-BCT, nossas quatro licenciaturas, nossas oito Engenharias pelo lado do BCT, assim como nossos cinco bacharelados pelo lado do BCH e a nossa licenciatura em Filosofia. Então, essa estrutura de uma forma absolutamente resumida da nossa graduação e, como eu disse, possibilita o aluno a ter diversas trajetórias. e essa liberdade de trajetória é uma das nossas marcas registradas. O aluno pode terminar o bacharelado de Ciência e Humanidade de novo e aproveitar o trabalho, pode seguir para um curso pós-BI, pode terminar para a pós-graduação diretamente, em grande parte, com grande liberdade e muitas vezes, com muitos momentos, com grande liberdade de escuras de centímetros, tanto no BI quanto nos cursos pós-BI. É importante ressaltar que a pós-graduação tem uma grande interação com a pós-graduação, não apenas por ser facilitado dos regressos da pós-graduação, ou encurtado, digamos assim, se é que a gente pode dizer isso, mas também porque os alunos de pós-graduação interagem muito com a graduação, principalmente por meio desse programa de apoio ao ensino. Então, os alunos de graduação que recebem bolsa do FDC, e eu vou mudar esse ponto logo mais, eles são obrigados a fazer o estágio de apoio ao ensino e que, obviamente, a graduação. Então, nós temos uma interação muito forte até pós-graduação e a graduação ao FDC. Falando agora mais especificamente da pós-graduação, é óbvio que nós encontramos diversos desafios na pós-graduação e, certamente, nós vamos discutir alguns desses desafios nessa mesa após a apresentação da professora Cury, mas é óbvio que o nosso maior objetivo é a formação de impulsos altamente qualificados. Mas, nessa trajetória, nós podemos encontrar alguns problemas como alunos com formação muito teórica para o mercado, com empresas com dificuldades contra os profissionais necessários, universidades perdem a possibilidade de ter recursos complementares com essas dificuldades e, com isso, o país perde competitividade e, obviamente, se diagnosticamos dessa forma ou, pelo menos, assumimos que isso pode ser parte do problema, que nós precisamos construir uma fonte sobre esse abismo. Então, uma das propostas da UFBC para construir essa fonte é o doutorado acadêmico-industrial, que é um projeto que teve um trabalho muito importante do nosso leitor quando, na época, pro leitor de pesquisa e que articulou esse programa piloto dentro da UFBC. O doutorado acadêmico-industrial, na verdade, ele é um projeto que visa aproximar a pós-graduação do setor produtivo. Então, esse é o exemplo básico do doutorado do industrial, o DAI, em que temos um período durado de 2 a 100 e 2 a 6 meses e uma fase de execução e uma fase de execução com aproximadamente 3 anos. Então, esse programa é um programa que se estrutura dessa forma e que recebe o bolso do CNPT, especificamente com essa finalidade, sendo que o aluno, depois de terminar essa fase de execução, ele pode entrar no doutorado dentro da UFBC e aí ele pode fazer esse doutorado dentro dos problemas existentes. E, durante essa fase de execução, o aluno trabalha na empresa sobre essa profissão da UFBC e com a sua revisão do que você sabe na empresa. nós temos diversas empresas diferenciadas já, empresas pequenas que devem ser até multinacionais, há uma lista grande da UFBC, que não são aqui necessárias apenas algumas dúvidas e muitas dúvidas são, mostrando que esse problema está funcionando muito bem efetivamente. Há outra reprodução na mídia, também, informativos assim, com alguma repercussão fora do Brasil. Estamos estudando, nesse momento, em conjunto com as instituições das governas comunais, a possibilidade de ter essa modalidade sendo feita de uma forma internacional também, que nos parece muito interessante. por outro lado, o desafio é, se após a educação, se a pesquisa é um segundo uso de inovação. Então, existe muito essa crítica de que quantidade é realmente na qualidade, vemos de sintomentria. O que se faz, muitas vezes, pode ser alguma coisa que não traz, de fato, uma inovação verdadeira. E quando isso acontece, e a gente sabe o que acontece, as avaliações pesquisadoras, e o que as agências de formento, depende de critérios numéricos. E a gente sabe, também, que pesquisas seguras, ou ditas seguras, tentem afirmar os paradigmas existentes. Se seguimos com esse modelo, obviamente, a Universidade deve acabar a possibilidade de provar, e, de novo, o país perde a competitividade e a gente precisa, também, de novo, construir um acordo sobre esse aviso. Então, tendo isso em mente, nós tivemos acesso a alguns dados que foram elaborados e apresentados por outras pessoas, por outras organizações, no caso, aqui pela FAPESC, e que foram utilizados para nós, até para que a gente tenha um olhar, digamos assim, neutro sobre a questão. Então, a gente tem que ter a função da quantidade de artigos do país desde cerca de 1980 até poucos anos atrás, impacto, nós vemos o crescimento da quantidade de artigos, que são dados bastante conhecidos, divulgados, mas o que não é muito conhecido, divulgado, o impacto relativo ao mundo dessas publicações, dessa produção intelectual científica, não tem crescido significativamente ao mundo dos casos. então, aqui já permite um diagnóstico em que pesquisar mais, publicar mais, possibilitar mais impacto, ter mais impacto. O que eu estou ouvindo? São dados absolutamente independentes. O que eu estou ouvindo? quando olhamos, por outro lado, uma ação em uma internacionalização, ou pautoria dessas produções, nós conseguimos perceber que o impacto relativo à média mundial se governaciona muito fortemente com o impacto relativo se for relacionar muito fortemente com a pautoria internacional. Então, vocês estão vendo aqui diversas universidades, oito de São Carlos, Mestres de Ordem das Gerais, e a correlação defensiva, ou aparente aqui, entre pautoria internacional e o impacto relativo. Então, aparentemente, a pesquisa internacional tem mais impacto. Exatamente é isso que esse dado nos mostra. Quando olhamos isso, quando olhamos isso, esse outro gráfico, percebemos aqui uma nuvem de universidades, de instituições, em que quando a gente coloca um impacto dos artigos da Nação Mundial e dos artigos do Pautorismo Internacional em 2014, nós percebemos aqui que há uma distribuição das instituições com relação a esses dois parâmetros. E a UFDC fica um ponto fora dessa nuvem e é o ponto que permite uma regressão linear aqui, dentro dessa correlação. Então, de fato, a UFDC tem se destacado na questão do impacto dos artigos, dos artigos, mas também a concentração do artigo cooperativacional. Falando um pouco da internacionalização, muito rapidamente, são vários os itens que estão sendo priorizados ou foram alicados com a autoridade como metas de internacionalização, como objetivos de internacionalização. É claro que podemos discutir aqui isso na mesa com o Carlos para o MISC a seguir, mas eu queria para essa rápida apresentação reforçar dois pontos, que estão bastante ligados com a graduação. O primeiro é incentivar os acordos de dupla titulação com o Dr. Green. Então, essa é uma modalidade que nós temos trabalhado dentro do UFDC. Entendemos que enviar alunos para o exterior é muito importante, mas também é muito importante receber alunos do exterior. Isso só acontece quando identificamos grupos de pesquisa que serão capazes de atrair alunos do exterior para estudar o UFDC e a boa notícia é que isso já vem acontecendo. Já foram firmados diversos acordos de double degree ou de dupla titulação mostrando que as universidades do exterior têm interesse sim de mandar seus estudantes para estudar na UFDC no Brasil e na UFDC na UFDC. Para isso, precisamos ter seguidas administradas inglês. Na pós-graduação, isso já vem sendo incentivado há muitos anos. Temos resoluções de sete ou muito anos já possibilitando que as disciplinas sejam ministradas em inglês na pós-graduação e na graduação também temos um esforço contínuo de oferecer disciplinas em inglês e aparentemente essas disciplinas são muito disputadas pelos alunos da nossa graduação que têm muito interesse em fazer aulas em inglês. Então, se queremos internacionalizar a UFDC trazendo mais estudantes precisamos ministrar na aula de inglês e isso tem que ser feito com uma taxa cada vez maior, uma frequência cada vez maior. Aqui eu vou mostrar rapidamente alguns dados com relação ao quantitativo da pós-graduação. Então, a evolução do total de alunos regulares na pós-graduação em 2007 e nesse gráfico aqui, o último ano de 2015 nós temos hoje cerca de 1.300 alunos de pós-graduação. Em 2015 nós atingimos a marca de mil defesas de mestrado e doutorado nós formamos já mais de mil alunos e desde 2015 nós formamos mil alunos em 2015 e já estamos caminhando para dois mil alunos em breve. esse é o elenco de todos os programas de pós-graduação oferecidos pela FADC perdão, aqui falta um tem uns 24 dos 25 programas de pós-graduação de autogistagem mostrando o respectivo conceito na CAPES e de fato nós temos diversos programas que tem doutorado que oferece doutorado também. Com relação a bolsas eu tenho alguns números para apresentar rapidamente então aqui nós temos um total de alunos articulados ano a ano e um total de alunos bolsistas por qualquer agência de fomento incluindo aí bolsas fornecidas pela FADC então esse é o progistativo nós estamos percebendo que infelizmente a proporção está a cair um pouco em relação aos anos iniciais com relação ao número de a porcentagem de alunos que recebem bolsa em relação ao número total de alunos é claro que nós recebemos algo da CAPES mas temos relativamente poucas poderíamos ter um público um pouquinho mais alto de bolsas da CAPES como eu vou mostrar bem então aqui é a distribuição de bolsas por fontes de financiamento então aqui vocês estão vendo em verde bolsas da UFABC em amarelo hoje eu tinha hipocapes em azul FAPESP em febreio e CAPES em gestores profissionais em verde claro então nós consideramos que a BNC investe bastante na pós-graduação do dinheiro de bolsas e isso tem sido muito importante para o crescimento das nossas atividades na pós-graduação agora quando olhamos isso comparativamente com as instituições aí nós mantemos uma uma discrepância então aqui nós estamos portando a porcentagem de bolsas CAPES em relação ao total de alunos de banda da ação né então dessa longa lista que tivemos acesso a dados das universidades de partes quais tivemos acesso fizemos esse levantamento dentro da OPG em 2014 notamos que nós naquela época nós tivemos 19% de bolsas da CAPES em relação ao total do número de alunos né o que faz com que nós temos um número relativamente baixo em relação ao das instituições é claro que isso tem motivações estratégicas questões regionais e políticas mesmo mas de fato nós vamos negar que nós temos um número relativamente pequeno de bolsas em comparação com outras universidades que tem algumas delas do mesmo tamanho de oferecer o mesmo tempo de vida ou o tempo com problemas com avaliação semelhano e etc diante desse quadro a OPG tem diversas ações além de gerir a pós-graduação no seu dia a dia junto aos coordenadores de problemas de pós-graduação uma uma ação que nós temos é a bolsa privada e cvcccd para a pós-graduação que visa distribuir ou incentivar verdade os alunos de pós-graduação que tenham melhor desempenho em termos de produtividade científica já mencionei a assistência ao ensino que é um fomento com a integração da pós-graduação e a graduação e o WB ou do titulação que é um outro projeto dentro da pós-graduação na OPG que não tem sido realizado há alguns anos com bons frutos por fim eu queria finalizar dizendo que são essas são um breve retrato da pós-graduação do ponto de sanclemico com uma rápida passagem do governo pedagógico da FEDC no que interange a satisfação da pós-graduação não tira o tempo nenhuma além dos coordenadores do programa nós temos que agradecer toda a equipe a proteger aquele estado e alguns que alguns deles estão presentes muito obrigado pela atenção Obrigado que rápido agradecemos a palavra da professora Jean Fihara e agora a professora Polina McManus Pimentel professora titular da Universidade de Brasília possui graduação em Ciências da Agricultura do University College de Dundle mestrada em Genética e Melhoramento Animal pela Universidade de Inco e doutorado em Genética e Melhoramento Animal pela Universidade de Oxford atualmente é diretora de Relações Internacionais da CAPES a professora professora Polina agradeço muito a oportunidade de falar com vocês eu estou como diretora de Relações Internacionais na CAPES mais ou menos um ano e desde que eu cheguei ali eu primeiramente vou dizer que eu sou também professora universitária então muita coisa que a gente reclama quando nós estamos lá de lá aí a pessoa vem agora que eu estou lá de cá então agora o que você vai fazer sobre isso então a gente tem tentado olhar a situação do estado então a gente pode mudar as coisas um pouco uma outra coisa que eu vou falar é que sou irlandesa mas na minha cabeça eu falo português perfeitamente sem errar concordância e sem sotaque então assim a comunicação pode complicar um pouco mas assim na minha cabeça está perfeita me desculpa eu tinha tentado essa palestra uns 500 mil vezes às vezes em inglês em português às vezes quando eu vou preparar eu coloco em inglês que pode ser em português mas eu sei que aqui todo mundo vai entender o recado que a gente vai tentar dar aqui só para deixar claro umas coisas que recentemente muitas coisas tem sido misturadas e eu só queria deixar um pouquinho claro o que é nossa missão a cápsula é coordenação de apoio para o professor da livre superior nossa missão é relativa principalmente a melhoria da pós-graduação brasileira então nosso foco é a pós-graduação e nossos ações que eles têm principalmente é o assunto da pós-graduação nós temos também um pouco que foi adicionado em 2008 referente ao treinamento de professores de educação básica mas o foco principal é a pós-graduação nós temos outras entidades que também trabalham junto com a gente mas com finalidades diferentes por exemplo como todo mundo sabe sempre que e o MCPC são financiadoras de projetos de pesquisa nível institucional e individual às vezes você não sabe que o ABC que é Detamaraty agente brasileiro de cooperação está envolvido no que a gente fala de cooperação sul-sul que é cooperação ajuda dos países que a gente tem ajudado por exemplo na África e outros países na América do Sul esse é o foco da agência brasileira de cooperação dentro do próprio MEC nós temos esse CESU que é de CEPEDE de ensino superior que é da graduação da CETEC que cuida das instituições federais e a CEPEDE que cuida da parte de desigualdades mas muitas vezes isso tudo vem sendo pendurado na CEPEDE e hoje em dia a gente está pedindo a eles assumir responsabilidade por ser os próprios finalidades eu tenho duas coordenações finalísticas sobre as quem não sabe eu tenho coordenação geral de programas que cuida de acordos bilaterais e multilaterais e tudo que a gente chama de programas tradicionais e aqui a gente não vê que a gente vai ter muitas mudanças esses programas mas por enquanto vai continuar a gente que está nós temos como vocês tem que saber o Rombos o DFG esse ali na Canadá o DAD o WB na Bélgica o Noruega com o nosso com o com a Argentina com assim todos aqueles países que a gente vem colaborando nós vamos continuar tendo esses programas do jeito que está hoje em dia ou talvez a gente pode mudar um pouco olhando para cada país conforme o que eles são realmente bons e a gente vai então ver talvez desde a de tais gerais a de tais mais focadas em o que é aquele país em particular de lá eu tenho também essa coordenação gerada com esses projetos onde eram cursos individuais e que tem sido feito até agora e que as pessoas da doutorada de sanduíche doutorado de pleno ou doutorado de estágio tem solicitado a nós uma bolsa individual e aqui também eu tinha esse programa então na ciência sem fronteiras aqui dentro essa ciência sem fronteiras a gente a CAPS foi responsável por implementação de aproximadamente 70% das bolsas custou pra gente quando vocês têm estado em 2015 75% do orçamento da CAPS foi pra pagar esse programa então foi tirado da graduação do país e que não é justo que a gente faça um programa que tenha um impacto negativo sobre o posto da graduação no país então a gente está propondo um novo programa mas com um orçamento garantido separado a gente fala se a gente vai implementar o programa com o orçamento separado do orçamento da taxa pra não impactar na zona dos programas que a gente tem lá na UMA em tempos de debates magros esse aqui é um poema de um de um escritor inglês muito me dói tem que citar um escritor inglês sem ver na UMA mas ele fala muito bem o que que é que a gente pode pensar sobre internacionalização no tempo de debates mares muitas pessoas falam agora que a gente tem pouco dinheiro vamos esquecer do exterior vamos cuidar de nós quando o tempo melhor aí a gente volta no olhar para o exterior e o Tom Dan 500 anos atrás falou no man is an island entire of himself each is a piece of the continent apart of the nation o que acontece lá fora impacta na gente 35% de nossa PIB vem da agricultura maior parte dessa é a venda de produtos pra fora quem está comprando é lá fora se a gente fecha o nosso olho para o que está acontecendo lá fora nós vamos prejudicar a nossa própria economia nossa própria avança de nossas próprias tecnologias etc se a gente fecha esses olhos então para o que está acontecendo lá fora nós vamos ficar atrasados a gente não vai saber o que está acontecendo a gente vai ficar sem a interação e sem papel no mundo como um todo então nós temos que saber se o último linha aqui então sem não saber quem libera todos e todos para vai ser a nossa finalidade se a gente fecha nossos olhos para o que está acontecendo no exterior nós temos que lembrar que nós estamos parte do mundo e a gente está produzindo pessoas para ser também uma parte do mundo que que a gente tem que está ciente pelo que acontece lá fora e que a gente faz aqui fora também oferta ao que ele faz lá fora esse é um livro de a saber que publicou em 2015 mostraram 63% dos pesquisadores brasileiros saem do país o impacto da pesquisa deles de 24% baixo do número de mundial e são citadas 40% deles enquanto aquelas que tem um impacto no exterior que tem uma interação com o exterior o impacto da pesquisa deles duas vezes na média mundial quer dizer a internacionalização ele tem um fator fundamental na qualidade e a visibilidade de que a gente está trazendo esse é outro que foi publicado no próximo ano em 2015 também esses são relevantes dos pesquisadores dos INCT quando a gente olha essa distância que o pesquisador dos INCT viajaram desde o que foi a formação inicial deles até onde eles estão trabalhando hoje em dia a gente vê que até 50% deles não mudaram 10 quilômetros de onde eles foram formados e a pergunta que eu faço sim que impacto que esse tem sobre a qualidade da pesquisa que a gente está fazendo sobre inovação da pesquisa sobre as novidades que a gente tem na pesquisa porque muitas vezes a gente sente muito mais confortável em casa do que quando a gente sai de casa e se sentindo mais confortável a gente se empurra menos a gente se desempia menos e a gente também se acomoda com a maneira que as coisas estão sendo feitas quando a gente como o professor Alexandre fala sobre as máquinas quando a gente olha o que que cai nos máquinas que cai nos máquinas é a qualidade da educação a qualidade dos produtores a produtividade em pesquisa e a parte do impacto das indústrias que a gente ou a sociedade que a gente está servindo esses são basicamente o que é que esses caminhos trazem para a gente cada um em formas diferentes com pesos diferentes mas basicamente isso então a gente tem que olhar isso o que é que nós estamos fazendo para melhorar a nossa qualidade dentro desses rankings ou não tem pessoas que tem universidade mas o ranking não me interessa tudo bem não te interessa mas o que é que essa internacionalização vai trazer para mim a melhoria da qualidade que estou fazendo então como o professor também falou esse aqui é do dos copas ele é do programa chamado Saibal se a gente olha esse aqui é a China esse aqui que está disparando aqui o verdinho aqui é o Brasil então a gente tem melhorado sim tem aumentado o número de produções mas você vê que a gente em termos de comparado por exemplo com a China a gente nem bate nem colocando nenhum pinguinho de água dentro do lado quando a gente olha o fato de ouvir o rato também esse aqui então é o mesmo gráfico que você mostrou só que ia ter agora em 2016 a gente vê que o Brasil continua sempre essa linha verde a média mundial é o para todas as áreas de conhecimento então independente da da área de conhecimento a média naquela amplificação das áreas é 1 o Brasil está embaixo da média mundial e não tem melhorado muito nos últimos 30 ou 20 ou 30 anos enquanto outros países você vê esses países que estão com pesquisas mais internacionalizadas eles têm um impacto maior é muito difícil aumentar a média do impacto então normalmente a gente vê que eles vêm melhorando um pouco também em termos de colaboração internacional a gente tem melhorado um pouco recentemente mas a gente está mais ou menos onde a gente estava aproximadamente 30 20 15 anos aqui desses três anos então quando outros países que são mais vamos dizer famosos assim eles têm melhorado bastante e a gente mais ou menos ficou no lugar ou voltou até onde a gente estava em 1980 e quando a gente olha a colaboração com a indústria também você vê as países mais desenvolvidas elas têm um fator de três vezes a cada que a gente tem na relação com a indústria então também é uma outra coisa que a gente tem que olhar e falar porque isso acontece e o que a gente pode fazer para melhorar isso quando eu olho a colaboração internacional então esse aqui é a média no Brasil o fator de impacto mede 0,86 esse aqui é um exato com a Suécia mas esse aqui ele vale para todos os países todos os países com os quais você tem colaboração aumenta o fator de impacto o fator de impacto deles é 1,66 mas quando os dois cobrir em conjunto o fator de impacto 4,2 quer dizer é bom para nós e é bom para elas eles não estão fazendo favor nenhum colaborando com a gente então acho que isso também é muito importante porque as vezes a gente acha ah não mas eles não vão querer colaborar mas quando a gente colabora é bom para todo mundo essa aqui é a a a a a gente desde 2013 nós temos aumentado 6% em termos de comunicações e 11% em termos de autoras e isso é uma coisa muito interessante quando eu comparo país por país normalmente os países mais desenvolvidos eles tem mais publicações por ano do que autores e nos países menos desenvolvidos eles tem mais autores do que publicações e uma das um dos grupos é a CAPS é a avaliação da CAPS e é a cada força que não vocês tem que publicar tem que publicar tem que publicar tem quantidade e as vezes sem qualidade então essa é uma coisa que até o próprio CAPS e acha que a gente precisa do ajuda da ajuda dos próprios pesquisadores para também falar assim quem faz parte das comissões da CAPS são os próprios pesquisadores e a própria comunidade tem que falar quantidade já temos vamos olhar muito mais por perto que é a questão da qualidade universidade esse aqui então por exemplo é a área de Zuternia esse aqui não tem nada a ver com vocês mas eu só queria te mostrar para você ver as duas universidades que mais publicam que nós temos a LUMO e a USP a USP aí você vê que eles tem muito mais autor do que artigo e o fator de impacto embaixo de um quando a gente vai para as instituições internacionais nós em geral a gente tem mais artigo do que autor e fator de impacto em cima de um então eu não sei eu ainda preciso fazer umas estatísticas para saber se é realmente uma tendência ou não mas só olhando assim para fora esse aqui me impressionou esse tipo de variação também esse mesmo gráfico que o professor Alexandre mostrou em termos das universidades brasileiras mas esse aqui em termos de países do mundo a gente vê a colaboração internacional e o impacto e a gente vê quando aumenta a colaboração aumenta também o impacto da qualidade aqui em cima a gente tem o Dão Finanjo de Noruega a Suécia a Suíça esses são os caras aí que eu tenho ajudando de novo também só para puxar para meu sardinha mas você vê então isso existe também do mesmo jeito que dentro do Brasil existe essa relação no mundo também existe essa relação o tamanho do Golov é o número de artigos mas o número de artigos também está relacionado com o número de pessoas que estão vivendo esse aqui você vê Estados Unidos os Estados Unidos então na realidade ele tem um número massivo de artigos mas não necessariamente eles são os melhores também então a gente tem que ver isso aqui então a gente vê que por o favor o número de citações tem caído ao ranking global de inovação o Brasil tem caído em 2 milhões e nós éramos número 40 hoje em dia a gente número 69 que não vem nesse ranking de inovação atrás de países como Colômbia Uruguai Chile México tudo na nossa frente nos rankings também esse aqui o THX nossas principais universidades tem caído então assim aí a gente começa a perguntar o que que está acontecendo porque recentemente não tem sido por falta de dinheiro então também seja para outras razões que então que a gente tem que olhar o que que está acontecendo dentro eu sei que parte da CUB é nossa da Caps porque a gente tem estimulado número sim qualidade que é uma coisa que a gente tem a ver mas também dentro dos universitários como que essa situação tem sido discutida dentro dos universitários mas esse aqui também o número de patentes por exemplo você vê que o número de patentes atuais no Brasil está caindo você vê também não tem mudado o mundo da zé industrial não tem mudado pedido de patentes também não tem mudado então tem uma coisa que nós precisamos ver em termos de investimentos o que que está acontecendo esse aqui também quando eu olho aqui na parte de colaboração o nosso pior esse aqui eu coloquei todo mundo com mais que dois mil publicações da época porque se não tem um monte tem um por exemplo o Irã onde tem um artigo que tem dois mil autores e o Irã está dentro e tem um impacto enorme então você vê o nosso pior impacto com Portugal Estados Unidos não é tão bom ali tem mais Estados Unidos Estados Unidos mas dentro dos Estados Unidos nós temos o bom nós temos o ruim então uma coisa talvez dentro dos Estados Unidos que a gente tem que investigar melhor onde está essa colaboração se a incorporação realmente é de qualidade então esses são os maiores números de publicações com o autor quando eu vou para outros países com menos coatorias você vê que nós temos um fator de impacto assim expressivo nós temos assim Finlândia no OEA tem um futuro de impactos enormes quando a gente faz a colaboração com eles então talvez a gente deveria estar estimulando mais então essa colaboração entre com eles esse aqui em termos de financiamento esses aqui então você vê que o CAPS e o FAPESC em termos de número de publicações você vê esses aqui são financiamentos do NIP do National Science Foundation etc do CD que eles financiam menos que a CAPS sempre tem mas quando a gente olha a qualidade das publicações o fator de impacto das publicações esse é financiamento brasileiro esse é financiamento internacional como que eles estão fazendo a seleção dos projetos que eles estão financiando para ter esse impacto muito maior que outra questão que a gente tem que fazer então uma das coisas que a gente então está fazendo que eu gosto muito desse gap que ele está falando para uma seleção justa todo mundo tem que fazer a mesma prova então todo mundo tem que subir a água obviamente tem o elefante tem o peixinho tem o cachorrinho cada um tem seus pontos positivos e pontos negativos e cada um tem uma habilidade diferente então fazendo a mesma prova que ele está favorecendo alguns e não favorecendo outros a mesma coisa dentro das nossas instituições de ensino superior eu tenho uns que são bons em uma coisa outros que são bons em outras coisas e até agora a gente tem tratado todo mundo mais ou menos da mesma forma oferecendo as mesmas opções para todo mundo então quando a gente olha a questão da internacionalização então tem que dizer ah eu quero me internacionalizar mas a internacionalização ele é ele não é o fim eu quero me internacionalizar ou internacionalizar por que você quer ser internacionalizado porque ele é um método de fazer uma coisa e não a finalidade então o que a gente está propondo para as universidades utilizar a internacionalização para melhorar a qualidade do seu produto porque esse produto são os alunos que nós estamos colocando no mercado e o conhecimento que a gente está produzindo aqui dentro pode fazer outra coisa então também em inglês é o Shakespeare falou que amor não é amor que altera quando há alteração durante muito tempo o Brasil foi um contador de serviços no exterior nós mandamos em anos recentes 78 mil alunos de graduação nós pagamos tudo e a gente gastou 15 bilhões de reais desde 2011 nessa internacionalização e os países continuam chegando para a gente e falando ah Igor quando vocês vão mandar mais alunos de graduação quando que vai ser mais alunos de graduação a gente tem tudo em infraestrutura a gente tem mas agora a gente está falando eu não quero comprar serviço eu quero colaboração eu quero construção de grupos de pesquisa internacionalizados com input com input e com input de vocês também eu quero que vocês querem ser nossos colaboradores e nossos apoiadores e que não simplesmente porque eu vou te pagar que você tem interesse em mim obviamente a primeira coisa dentro dessa questão é a questão da comunicação e da tradução eu fiz o levantamento logo que eu entrei na CAPS das 412 post-graduações que tem nota 6 e 7 112 tinha páginas na outra língua que não seja em português então primeiramente para cursos que eram para ser internacionais não tem a página na outra língua já começa a soar um pouquinho difícil quando a gente entrou em página por página em 1612 somente 12 não eram traduzidas a partir do Google Transpeter então você imagina a qualidade de tradução de muitas dessas páginas e o que que isso mostra para nossos parceiros no exterior então essa questão da qualidade da tradução eu vou te mostrar alguns exemplos como que o Google Transpeter faz a tradução for extra sovato de imães próxima beware of your hands eating carpet is strictly vertical não sei porque você ia querer hand grenade delay due to some reasons esse de São Paulo have fun with saying se diverte com segurança então quando a gente às vezes a gente produz a qualidade de pesquisa que é muito bom mas porque a gente não consegue fazer a comunicação dessa pesquisa para a língua e a língua da ciência hoje em dia é inglês então a gente tem que saber que para a construção conhecimento de inglês de inglês como uma linguagem técnica é muito importante para a economia da nossa poder comunicar com o exterior então vocês sabem que foi feito 400 mil de 677 o melhor o federal o São Paulo não ficou muito para trás não em torno de 500 mil a a próxima favor mas quando a gente olha as cores e se uma é a mais alta só 3% teriam a capacidade de se comunicar plenamente no exterior dos 400 mil alunos que fizeram essas provas então isso aqui para nós é muito importante saber que o ensino de línguas embora ele não seja o fim de nossos cursos de postgraduação ele é um meio muito importante para a melhoria de nossa postgraduação então a gente está propondo que as instituições fazem uma estratégia de internacionalização sendo de nível alto tem que ser institucional tem que ser comprado pela instituição não somente pelos pesquisadores ele tem que ser de longo termo a gente está propondo 10 anos para ver se a gente consegue uma resposta dentro das universidades o período de 10 anos com ciclos de 4 anos lá dentro ele tem que ser mobiliza todos os setores que estão procurando eles desde o governo federal até os professores dos cursos de postgraduação e os alunos que vão operacionar operacionizar nesse programa e tem que ser mobilizadora incorporando as necessidades dentro das tomadas de decisão muitas vezes a gente vê que é quando as pessoas falam de internacionalização elas gostam de falar existe muita fala não é transcrição importante porque a gente tem que fazer isso tem que fazer aquilo próximo esse aqui eu copiei é na realidade traduzido de uma página em inglês você vê para as assuntas internacionais está sempre atento um novo programa de mobilidade internacional é possibilidade de muitas parcerias que possa abranger a universidade de ensino de fixa e extensão de extensão trabalha com propriação de atendezas demandas o que é isso fala absolutamente nada ele não é adjetivo ele não fala o que vai ser feito ele é simplesmente uma blá 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 e muitas vezes a gente tem que então sair desse blá 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 e ir para coisa mais sair essa outra muito fala e pouco ação entendeu e a gente vê isso que é coisa que eu falei hoje para o professor Alexandre muitas pessoas elas talk the talk but they don't walk the walk e a gente está pedindo agora que as pessoas vão começar o walk então a casa até agora tem que ser como uma mãe ou como uma tia bem brava e quando a gente vai dar comida a gente às vezes a gente oferecia próxima tipo um cardápio de pizza que a nossa ação em termos de internacionalização tem sido uma bolsa de estágio sênior uma bolsa de postó bolsa de doutorado sênior uma missão para o exterior então é coisa muito solta e se eu não quero um estágio sênior se quando eu proponho fazer estágio sênior eu estava numa situação daqui a três meses quando eu disse não posso mais mas eu gostaria de ir para um congresso no exterior em vez de ficar lá eu gostaria de visitar três universidades eu não tenho essa flexibilidade do jeito que a gente vai operar sobre essas coisas hoje para mudar de ideia porque eu faço uma solicitação é acerta ou não às vezes muitas vezes perdi o prazo aí tem nossa eu queria eu tinha planejado eu tinha combinado não sei o que mas eu perdi o prazo eu não tenho essa flexibilização dentro da capsa para mudar mas se a gente dá condições para as universidades fazer essa flexibilização a gente acredita que a gente vai atender muito mais um plano internacional de uma universidade em vez de ser simplesmente bolsas de mobilidade então a gente vai ficar muito mais com os nutricionistas onde cada universidade de tipos diferentes eles podem fazer propostos diferentes para nós para atender as suas necessidades e seu estado atual de internacionalização porque eu sei que o ABC já está num estado mais avançado de internacionalização então as suas necessidades são totalmente diferentes por exemplo na Universidade Federal de Acre que embora tenha mais ou menos a mesma idade ele está muito menos internacionalizado e tem uma possibilidade muito menos atrair por exemplo pessoas do exterior etc então a necessidade dele é muito diferente de vocês portanto eles têm que ser tratados de forma diferente e financiados de formas diferentes então a gente tem que existência fora da caixa não tem que ser fazer igualzinho que sempre vem ter feito as bolsas e financiamento ele é parte de um complexo muito maior do que é a internacionalização eu vi um vídeo recentemente de um pesquisador falando olha pensa muito como que era o telefone 150 anos atrás era aquela coisa pendurada na parede que você tinha que marcar três dias antes que você queria falar com sua tia que morava em Rio Grande do Sul você marcava o horário aparecia lá etc mudou totalmente a gente hoje em dia carrega no bolso e que ele faz 500 mil coisas além de falar com as pessoas o carro o transporte que entra há 150 anos atrás era carroça hoje em dia a gente tem outras formas de ir de lugar por lugar e a aula o que que mudou a maior parte das nossas aulas continuam sendo expositivas da mesma forma que foi há 150 anos atrás mas todo o resto mudou e a gente não muda mas também porque nós somos nós como professores a gente faz do jeito que nós somos ensinados e a gente não gosta de mudar mas para serem internacionais para utilizar conhecimento nós temos talvez pensar melhor como que a gente pode ser mais modernos como a gente está ensinando nossos alunos e internacionalização pode ajudar a gente eu participei de uma banca no MIT que estava olhando os alunos de primeiro semestre no primeiro semestre lá eles dão opção optativa para todos os alunos que entram e essa opção eles peguem aquelas 17 desafios do mundo do Unesco para o mundo em 23 que é energia e água cidades etc e cada turma então que entra cada ano eles colocam um desses desafios e eles colocam monitores e professores para guiar os alunos mas não para ensinar os alunos tem que apresentar uma página na internet cada um dentro do seu ar de conhecimento então você tem alunos de filosofia você tem alunos de de engenharia mecânica de neurociências todo mundo olhando para o mesmo problema e aprendendo sobre esses climas a partir de um problema mundial em uma área específica no final eles tem que apresentar oral por escrita e fazer uma defesa em frente de uma banca internacional então eles o desafio é muito grande para eles mas também eles aprendem a fazer muita coisa com esse desafio de forma diferente da vez que a gente está ensinando então tem outras tem muitas maneiras de fazer internacionalização se a gente pensa fora da caixa e a gente tem que então dar vez em levar as coisas em corpo então essa questão do objetivo de internacionalização dois aqui como exemplo eu por exemplo eu penso o que que eu quero em termos de um homem perfeito mas assim camendo sem qualquer um entendeu mas quando eu vou ter o meu plano eu tenho que colocar esse por escrito quando eu coloco por escrito eu não descrevo aquelas coisas que é que eu estou querendo aí eu coloco eu gosto de me dar abraço eu me sorriso me escuto me dar presente na realidade quando eu vou ver na realidade eu tinha descrito então eu não estou fazendo nada que eu imaginei que estava fazendo é a mesma coisa quando a gente vai fazer então o objetivo do ponto que eu estou fazendo é a internacionalização e qual é o meu plano porque o plano ele tem que atender as metas e se eu não tenho muito claro as metas eu não vou fazer um plano que presta para muita coisa então tanto entre as universidades quanto dentro das universidades a gente está pedindo para as universidades de forma de classificação onde eles têm que definir as parceiras nacionais e internacionais a gente vai nós já estão com o questionário que a gente deu até 24 horas para responder para a gente mas o questionário é um aviso que vai no edital o edital deve chegar em julho para ser devolvido para a gente em outubro para a gente avaliar até dezembro para a gente liberar recursos para o plano das universidades no início do ano que vem desde que o governo continue estando de acordo com a gente uma entrevista de acordo a gente quer saber a gente quer qualidade não me interessa necessariamente muito quantidade que a gente quer ver melhorias naquelas números que eu apresentei mais cedo a gente tem que ver a gente tem que ver linguagem cultura de como receber pessoas e alunos de exterior o treinamento de pessoas que vão atender essas pessoas não só professores mas técnicos também considera o que vai acontecer como se vai preparar pessoas para ir para o exterior onde que eles vão porque que eles vão para aquele lugar e quando eles voltam o que muda isso que muitas vezes por exemplo a pessoa vai cantar o stop e quando que muda quando volta quase nada em termos da universidade que muda nas aulas que muda na relação com o público que muda dentro de burrico porque alguém deu as aulas daquela pessoa ela tem que também mudar um retorno acho também para a universidade em termos de qualidade da produtos da região e também o conhecimento que foi adquirido e apropriado dentro da universidade e dentro do país então a internacionalização a gente vê a construção de redes de conexões de ideias diferentes que mais ideias diferentes melhoram a nossa possibilidade de adaptação e universidades internacionais não é só a questão de ter relações e mobilidade a gente tem que olhar a universidade como um todo acho que a APC já está no caminho certo nesse sentido olhar as contratações dos alunos do público com o efeito pesquisa e saber que a inovação hoje sai muito mais quando nós temos ideias diferentes de várias áreas sendo discutidas em conjuntos então o melhor é a preparação dos alunos internacionalizar o público são várias as opções que a gente pode ver que a gente pode para atender essa necessidade de internacionalização mas depende muito dos professores os professores têm que querer porque se os professores não compram ideia eu acho que nada vai mudar aqui dentro a dali as professores compram ideia a gente tem ideias para pesquisa alunos tem mais como desenvolver ideias novas em maneira de pensar que acho que não é importante que quando a gente vai para outros lugares saber tudo nem todo mundo pensa igual mas normalmente a gente consegue achar lugares para estimular o debate que melhora a qualidade que a gente está fazendo ele é um grande interface entre as nossas especificidades aqui dentro da academia com as empresas e comunidades e culturas mobilidade é parte desse mas ele não é fim desse e então vem de estratégias compreensíveis que olhem a universidade e ver como que a gente pode integrar internacionalização para melhor a qualidade então vai ser o que aonde quando como que a gente vai usar essa modalidade como que a gente vai melhorar a situação com estratégias operacionais e organizacionais aí vou deixar essa palestra aqui que vocês podem olhar depois quando a gente olha prioridades a maior prioridade que as pessoas colocam é modalidade mas tem muitas outras razões em maneiras de fazer internacionalização e onde até agora tem sido colocada em segundo plano e a gente quer resgatar mais também nesses outros ideias para estimular novas maneiras de fazer internacionalização quando a gente vê o que que as pessoas falam e não querem fazer internacionalização a principal razão é o dinheiro a gente espera que a gente tenha dinheiro suficientemente para fazer o paro de interest que os professores não estão interessados e a gente está falando mas não é para todo mundo mesmo a gente não está obrigada a ninguém a gente está oferecendo uma nova fonte de recursos para aquelas que querem fazer isso e o problema da língua também é uma das principais razões que não fazem para a instituição eu fiz uma uma dada da universidade aqui no mesmo programa esse programa a gente pode olhar por pesquisador por universidade por país por curso de pós-graduação a gente tem por curso de pós-graduação mas eu não tive tempo de fazer só fez dar o até para sempre então assim a gente vê a média da sua citação é 1.2 que é bem menor do que a média do Brasil em geral o número de publicações desde 2016 houve quase 3.700 publicações 1.900 autores então vocês têm mais publicações que o autor as áreas onde vocês mais publiquem física matemática computer science envio em novidade para vocês a próxima quando a gente olha em termos das publicações dos top 10 das mais citadas são o Médio do Brasil de 8 e vocês estão em 18 colaboração vocês são 42% Médio do Brasil de 28 quando a gente olha a questão das publicações dos top 10 jornais vocês estão de 32% Médio do Brasil de 18 agora aqui então a gente pode ver porque esse número é um pouquinho menos inexpressível do IWC que é publicações onde tem a parte acadêmica com a parte das cooperativas ou das empresas quando a gente olha o impacto das publicações quando você tem a colaboração internacional continua sendo do ABC o impacto 1.86 então vocês ganham muito porque vocês têm um impacto vocês publicam muito a colaboração nacional em parte 0.85 institucional 0.59 e individual 0.68 então assim você vê que é nítida a qualidade com uma qualidade melhor com a colaboração internacional as competências da ABC aqui então vem na área dos exatos aonde tem então a química física matemática astronomia ou precalas aqui e um pouco aqui nas áreas biológicas aquela ali está nas áreas sociais então vocês têm um pouco de coisa ali mas o maior impacto nessa parte é o que a gente chama esse chamado grato das competências o fator de impacto você vê que recentemente tem caída a pergunta é se não será que essa questão de publicar mais com quantidade dessa qualidade pode ser que está acontecendo a próxima em termos de colaboração internacional ela está mais ou menos estava não tem aumentado muito recentemente essa aqui é a NET do Brasil na mesma que ele está esse é outro programa que a galera saiba aqui baseado nos copos isso aqui é site baseado no consulóiter os dados consulóiter então lá vai ser número de documentos ele está mais ou menos 2016 em realidade um pouco que nem todo mundo está aqui dentro ainda vai ser o número de documentos por ano o número de tempo também citados isso aqui não significa muita coisa porque obviamente artigos mais velhos são citados mais as áreas de conhecimento esse aqui é média mundial de acordo com Thomson Reuters então você vê que vocês estão em cima esse aqui é média do Brasil então vocês estão em cima vamos na média mas seria bom ver uma tendência porque você vê aqui é muito embora tudo em cima se muito som e desce seria bom ter uma tendência aqui mas não é obviamente dos piores coagulação internacional também você vê que ele é bastante positivo nesses temas os áreas de conhecimento e os impactos daquelas áreas de conhecimento de corpo nos anos noites então as ciências físicas desculpa se foi um erro quando eu fiz a lograr aí você vê que dentro de cada área de conhecimento tem um fator de impacto que pode também ser melhorado esse aqui o número de documentos do Open Access também que está crescendo e é uma coisa da tendência mundial é o crescimento do Open Access está em torno de 5% mas a gente está olhando de maneira que a gente poderia financiar melhor a questão do Open Access porque existem movimentos internacionais para sair daquelas assinaturas das revistas e para pagar logo o Open Access se tudo fica o Open Access porque afinal as nossas pesquisas são normalmente financiadas por órgãos públicos e depois o conhecimento fica fechado do que a gente põe no Open Access então a gente está vendo uma maneira de melhorar essa situação mas eu vou clicar com quem vocês colaborem na relação aí a área de conhecimento e ser os principais colaboradores então você vê que o principal colaborador do USA depois a Alemanha França UK aí aqui a gente dá a relação próxima as universidades que você mais colomora e aqui você já começa a ver por exemplo o CNRS aqui em cima Universidade de Chicago Université Paris Sacré então aqui assim é bom porque já começa a aparecer logo nesse primeiro gráfico muita instituição internacional maior parte das universidades brasileiras não tem esse impacto nessas colaborações internacionais logo no primeiro gráfico às vezes tem 20 30 colaborações antes que comece a aparecer um parceiro internacional olhando para o exterior esses aqui são os principais colaboradores então do CNRS da França do Departamento do Management da Universidade de Chicago etc e esse aqui é o número de documentos daquelas parcelinhas que estão citadas voltando a esse número de documentos a próxima a quantidade de vezes que estão citadas então por exemplo da CNRS 94% dos artigos são citados enquanto da vamos é tudo em termos de 4% não tem muita coisa não tem alguns que estão 20% citadas e outros são 100% cidades mas vocês não tem essa próxima esse é o valor de impacto daquelas colaborações então quando você olha por exemplo Aachen Universidade de Chicago aqui é um impacto maior e esses aqui embora não tem muito impacto dessas colaborações aqui aqui no Brasil então por exemplo os documentos que vocês publicam junto com a Universidade de São Paulo somente 30% são citados aí a questão então o que está acontecendo ali que é afinal muita energia investida com pouco retorno o que está acontecendo enquanto outros por exemplo tem o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 98% são citados então nós temos então investigar como investigar colaboração por colaboração o que está acontecendo para melhorar a qualidade dessa colaboração esse aqui já mostrei pode ir pode ir então a gente está dando um desafio para vocês a gente sabemos que a negociação interna pode ser mais complexo até de que a gente chegando e falando vai ser desse jeito mas a gente gostaria então ver mais impacto de que está sendo feito dentro das universidades melhoria na qualidade de que a gente está fazendo e oferecer mais condições para nossos alunos para ter que ser preparados para um mundo que afinal todo dia muda então deixado esse aqui e o edital está vindo o professor já está trabalhando na resposta do questionário mas a negociação é um programa institucional de modificação de qualidade de pesquisa e a gente está deixando um desafio com vocês e a gente espera a gente tem certeza que o ABC vai responder muito bem esse desafio mas vai ter outras universidades que talvez vão ter mais problemas então agradeço muito a atenção de vocês esse aqui internacionalização não morreu a gente continua vivo e agradeço muito a atenção agradeço agradeço a professora Coli e agora chamo os participantes para compor a mesa o professor Alexandre Pihara vai ser o mediador professor professora Coli Pimentel professor Carlos Kaminski professor titular da Universidade Federal da BC postulou de graduação mestrado em que era a computação foi professor de pós-graduação da UFDC no período de fevereiro de 2010 e fevereiro de 2014 e atualmente assessor de relações internacionais da UFDC vou passar ao professor Alexandre Pihara coordenação de trabalhos e para a direção da mesa eu volto a agradecer a participação de todos em especial da professora Coli e já passo a palavra para o professor Carlos Kaminski para suas considerações iniciais pois abrimos para questões da matéria para ser respondidas pelos convidados Boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao convite da Projetoria de Pós-graduação em nome do professor Alexandre Pihara é um prazer estar participando dessa mesa aqui sobre internacionalização com o próprio professor com o professor Kihara e a professora Cone bom eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse tema gostaria de abordar quatro pontos em primeiro lugar muito se fala da UFDC como uma universidade internacionalizada os rankings estão nos nos identificando e por exemplo se considerar o ranking da Folha de São Paulo o que ele captura publicações em coautoria internacional e artigos publicados em veículos de circulação internacional são esses dois esses dois pontos que ele pega e aí a UFDC tem ficado nos últimos anos desde que foi na verdade ganhada essa dimensão no ranking da Folha de São Paulo como em primeiro lugar e se pegar todos os outros rankings eles tem nos identificado com uma universidade bastante internacionalizada na pesquisa isso não vem à toa quer dizer e por outro lado também nós não estamos trabalhando em direção aos rankings queridos os rankings no mundo eles são amados e odiados todo mundo diz que os rankings causam mal mas todas as universidades que aparecem no meio dos rankings elas sintam que elas estão naquela posição no ranking quem não aparece bem daí então eles dizem que eles não se preocupam com os rankings isso é mais ou menos o que acontece esse efeito na UFBC vem desde o início da universidade que se deu prioridade para contratar doutores com atividade recente de pesquisa então as pessoas têm um histórico de realizar pesquisa e a pesquisa também em colaboração internacional nós temos 12% do nosso corpo docente composto de professores estrangeiros o que também facilita já uma uma colaboração uma colaboração internacional agora a UFBC também tem feito um esforço nesse sentido por exemplo desde 2013 isso eu não sei se todos na própria universidade sabem mas desde 2013 que o nosso edital contratação do professor ele permite que qualquer candidato possa fazer qualquer prova em inglês e é algo que muitas universidades ou todas do Brasil não permitem principalmente as públicas e as que permitem elas fazem assim informalmente não formalmente na UFBC está lá no edital o edital está traduzido e está e tem sido feito dessa maneira alguns realmente têm pedido para fazer a prova em inglês não tanto quanto nós gostaríamos até porque nós não aparecessemos tanto no exterior quanto gostaríamos e esse é um problema que a UFBC tem que tratar que a sua exposição internacional ela precisa aumentar agora como uma universidade com 10 anos de vida não é tão fácil assim então esse é um trabalho por exemplo que a assessoria de relação internacional tem se proposto a fazer que é dar exposição internacional para a UFBC por outro lado também tem esse processo de contratação de professor visitante que é baseado somente na 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 submissão remota de uma proposta e dos dados etc o que permite que estrangeiros também se candidarem sempre tem que vir para o Brasil para fazer uma prova em que pode não vir a ser aprovada e aí sendo professores visitantes chegando no país já com uma garantia aí sim podem pensar então em fazer um concurso para permanente aqui então isso é algo que tem a doa ajudada por outro lado sabemos que os contatos internacionais que a universidade tem muitos deles eles vêm de colaborações que os próprios docentes têm então por exemplo desde o ano passado nós temos uma política aprovada pelo conselho universitário para estímulo da realização de estágio pós-ditoral no exterior ela essa política ela é ela é uma política mais geral ela não não dá detalhes mas basicamente é a universidade através do conselho universitário se posicionando dizendo sim é importante para a UFBC que os docentes realizem estágio pós-ditoral com uma certa frequência e com duração de um mínimo um ano também a partir dela foi realizada uma política de formação no exterior para os servidores técnico-administrativos sim a UFBC tem compromisso com a formação internacional do seu corpo docente e do seu corpo técnico-administrativo outras características que nós trabalhamos nos últimos anos por exemplo a questão das aulas em inglês eu diria que talvez entre as universidades públicas do Brasil hoje a UFBC eu creio que seja a única universidade que tenha autorização formal dos seus conselhos das suas comissões para oferecer aulas em inglês isso foi aprovado em 2000 e final de 2015 final de 2014 e até agora na pós-graduação então temos incentivado a realização de disciplinas em inglês e tem curso por exemplo pelo menos um curso que já realiza basicamente as suas disciplinas em inglês e na graduação temos aumentado constantemente o número de disciplinas ofertadas em inglês tanto espontaneamente para os docentes só atualmente é algo voluntário quando sob demanda por exemplo nós temos contratos internacionais de cooperação os nossos parceiros eles pedem se eles têm condições de oferecer disciplinas nessa área e nós vamos atrás de professores que conseguem então oferecer disciplinas e que acabam beneficiando não só os estrangeiros que esse é o objetivo não é beneficiar os estrangeiros o objetivo é beneficiar os brasileiros que têm essa oportunidade de associá-los em inglês e podem então vir a conhecer e ter o contato com os estrangeiros então isso que a UFBC fez e tem feito não é esses resultados que aparecem parece quando eu vejo os resultados do ranking que bom a UFBC aparece não isso é um esforço que foi realizado desde o começo e que ultimamente tem crescido a segunda questão que eu queria tocar aqui é o que a professora Fone já falou a questão da diferenciação na semana passada eu estive em um evento na era saudita a sétima lana que eles estão realizando e eles estão muito preocupados com a questão do final do ciclo do petróleo aquela história toda e eles têm o lema do evento o conhecimento é o petróleo do futuro então eles querem muito colocar suas universidades e melhorar suas universidades porque o ensino universitário na área da saudita tem 50 anos e eles começaram a crescer muito inclusive trazendo muita gente no exterior e agora então eles têm essa questão de como fazer para ter universidades realmente digamos assim numa lista das 100 melhores do mundo ou entre as melhores do mundo porque existe uma correlação muito alta entre países que produzem ciência produzem tecnologia e países que possuem universidades que são as tais chamadas universidades de classe mundial e no início por exemplo eles investiram muito na criação das universidades etc e agora eles já estão identificando que eles têm que diferenciar eles têm potencial de ter duas ou três universidades entre as universidades de classe mundial e eles vão muito investindo eu acho que o Brasil também tem um esforço que vem sendo feito nos últimos tempos no sentido de aumentar sua participação a percentual da população que tem curso superior eu acho que tem que se aumentar de maneira geral a participação das universidades públicas na formação então de maneira geral o Brasil tem que expandir eu diria continuar a expandir o ensino público superior agora se o país também for otário quiser continuar a crescer e a ter maior impacto em produzir tecnologia não ser apenas importador de tecnologia tem que realmente procurar ter universidades que estejam entre as melhores do mundo e as melhores do mundo normalmente são universidades mais internacionalizadas então eu diria que eu concordo com a abordagem da Capes da diferenciação as instituições diferentes têm necessidades diferentes elas estão em estágio diferentes elas têm que ter apoios para trabalhar em questões diferentes um terceiro ponto que eu gostaria de abordar é a questão que tradicionalmente se pensa em internacionalização como enviar mobilidade para o exterior então vamos enviar os nossos alunos nossos professores etc. para o exterior enquanto nós devemos continuar fazendo isso eu acho que tem que haver cada vez mais uma tendência de trazer estrangeiros para o Brasil alunos pesquisadores professores etc. para o Brasil para a UFBC para termos então um campus internacionalizado em que o contato desse aluno desse pesquisador desse pós-doc desse professor ele acaba se disseminando por várias pessoas e não apenas uma pessoa que vai para o exterior e ela se torna internacionalizada mas então esse estrangeiro que vem aqui e ele tem um contato e várias pessoas entram em contato com ideias diferentes maneiras de pensar diferentes culturas diferentes então eu acho que isso devia ser uma prioridade em processo de internacionalização tanto do país do Brasil como todo quanto principalmente da UFBC por último eu gostaria de comentar uma questão seguinte praticamente todos os países hoje que se colocam internacionalmente nesses eventos internacionais feiras, exposições a gente vê eles tem um órgão uma agência governamental responsável por representar o país internacionalmente e atrair as cooperações internacionais e atrair a vida de estrangeiros para o país todo mundo quer fazer isso então a Alemanha tem a sua agência o TAB a França tem a Coreia tem etc e é isso que nós sentimos falta o pessoal que trabalha com relações internacionais nas universidades brasileiras de maneira geral sempre falta de uma representação institucional em que nós possamos então atrair um bloco em conjunto a atenção da comunidade internacional obrigado era isso que eu tinha como início muito obrigado Carlos Taminski pela sua fala inicial aproveitando que gostaria de registrar a presença de além dos coordenadores alunos e IPAs a presença do vice-diretor do SET professor Hart nosso ex-diretor ex-pro-reitor perdão de pós-graduação professor Milioni e a pro-reitora de pós-graduação e pesquisa da USPIS a Elmer muito obrigado pela presença de todos e agora eu vou então iniciar a abertura de perguntas né caso a palavra não tem perguntas para que a gente possa direcionar aqui aos convidados em termos da agência no exterior a gente está ciente do problema e a não sei se você sabe que a CAPS ela é responsável pela Casa do Brasil e Paris a gente está mudando as normas da direção da Casa do Brasil e Paris e a gente está tentando colocar que o diretor da Casa do Brasil e Paris seja um brasileiro que seja alguém ligado à educação que não tem sentido de sentimento e que seja representante das universidades brasileiras na Europa então assim a gente nunca sabe se isso vai funcionar ou não se a gente realmente tem que colocar alguém no exterior mas por enquanto a gente está usando o diretor da Casa do Brasil e Paris como sendo o nosso ponto B na Europa bem então abrimos para perguntas se precisamos levar o microfone ou podemos fazer o microfone e aí a visão para ensino de línguas para os alunos de pós-prevenção eu vou responder esse a gente quer ver e ele é porque as universidades que vão fazer estratégia a gente acredita que seja necessário para que seja contemplado o ensino de línguas e até como escrever artigo em línguas existem pessoas expertas no ensino como escrever artigos em outros línguas tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas nesse sentido que a gente quer que as universidades se compõem dentro de suas estratégias a UFDC tem um programa de ensino de 2011 que tem um número de vagas limitadas então o início foi mais focado nos alunos de graduação até por conta do Centro de Conte para que eles tivessem essa habilidade do exterior temos oferecido algumas vagas para a pós-graduação também por lá a UFDC fez parte do programa Edilha Sem Fronteiras no MEC estava mais vinculado também ao programa Ciência e Fronteiras quando se tinha mais com a melhor educação bom uma questão que nós esperamos esse programa do Edilha Sem Fronteiras ele era aberto a todos os alunos de pós-graduação ele tinha uma atenção muito baixa dos alunos da UFDC por vários motivos que não vale nem a pena citar mas talvez esse podia ser um programa que pudesse ser focado mais em alunos de pós-graduação não sei se o que está mas o pessoal de UFDC para as necessidades mais focadas na pós-graduação e aí então poderia aumentar muito o número de vagas de cursos presenciais para alunos de pós-graduação por outro lado como o professor que me falou a UFDC já veio há um tempo oferecendo cursos de escrita acadêmica para professores para alunos de pós-graduação em quantidade reduzida ainda mas nós temos ofertado esses cursos alguns ofertados por nós mesmos professores de distância de inglês aqui e outros em parceria como o Conselho Britânico e a FAPESC até tivemos um agora em fevereiro então nós gostaríamos muito de expandir esse programa agora um programa para você escrever em língua em língua em língua em língua em língua em língua você realmente precisa que os alunos tenham um certo domínio da língua inglesa básico para escrever artigos para aí não significar a questão específica da história acadêmica então é um trabalho que está em andamento mas sim existe essa preocupação de informar os alunos de pós-graduação em termos de do programa idioma sem fronteiros está sendo renovado agora os contratos mas tem o My English Online que é em realidade estava com a gente na CAPESC mas a gente não nos terceirizamos para a SESU porque já que eles estão mais trabalhando na questão linguística e tem dois milhões de senhas de graça disponíveis para qualquer um ligado às universidades federais sendo um professor ou técnico pode se inscrever de graça no My English Online e também nós temos o programa de Teaching Assistance English Teaching Assistance e German Teaching Assistance na CAPESC que também os universitários podem ser citados por exemplo a gente abriu agora de German Teaching Assistance e muito pouco pedido eu acho que a gente tinha a possibilidade de ter o dobro do número de German Teaching Assistance mas no ovo e o do mar a gente está abrindo um pouco a questão da German e da English Teaching Assistance que deve ser eu não me lembro exatamente quando vai abrir o edital mas vou saber que então são pessoas que vêm dos Estados Unidos para cá para ajudar na aula de inglês eu só vou aproveitar de uma forma um pouquinho na general as pessoas para passar com os alunos porque tivemos recentemente um grupo de coletores para ser pesquisadas na FBC e que alguns coletores tinham até uma dúvida sobre a questão de dissertações e defesas material escrito em inglês etc e desde 2008 se não me engano eu acho que eu posso estar enganado mas pode ter sido durante a gestão de professores do livro que é possível apresentar essas pesquisas e teses em inglês então isso já está regulamentado porque vai aparecer desde já muito tempo e de fato isso é uma forma de incentivar os alunos a fazerem essas defesas e a apresentação do material já em inglês a professora Luciana agradeço agradeço a sua apresentação adorei seu sotaque se a senhora não falou que a senhora era da Emila que a senhora era da Sicaba que a senhora é da Organização que a senhora está perdendo as nossas características regionais tem um lado bom e um lado ruim também mas eu fiquei com a gente ouvi-la mas a minha pergunta é em relação com uma universidade jovem eu agradeço tem vários cursos com um mestrado apenas isso para a questão da internacionalização é extremamente difícil porque a senhora europeia sabe que lá na Europa muitos cursos de master lá é o que seria o equivalente da educação aqui para a gente então sem o doutorado fica bem difícil até conseguir fazer essas parcerias e eu acredito que muitos cursos talvez não tenham tanto destaque nessa dificuldade como de alunos de fazer o doutorado que é uma pesquisa uma pesquisa mais longa de uma maneira de mais longo prazo e aí há 15 dias veio a diretora de avaliação a professora que trabalha esteve aqui também e ela falou assim que isso parece que tem muita conversa na na capsa que os cursos novos eles tem que ter um mínimo passar pelo mínimo quatro anos para poder dar outra para ver se vai ter possibilidade de subir o conceito e conseguir o doutorado eu gostaria dar nessa exposição eu sou coordenadora do curso de inovação então me identifiquei bastante com a sua pensar fora da caixa com ver os paradigmas vários que nós temos aqui na academia então gostaria de saber qual que é a sua visão como é as universidades mais novas e como conhecer essa batida obrigada a questão é que o plano é que é da universidade e não do curso de pós-pratecisa eu acho que isso que muitas pessoas estão ficando ligadas e dizem ah e meu curso não sim o curso de sim por exemplo, mandar professores ou alunos para fazer um estágio de três meses ou fazer uma missão de um mês, mesmo sendo aluno de um curso de mestrado, desde que ele tenha uma razão e um plano atrás dele, pode ter mandado um de graduação. Dentro de um contexto de um plano de cooperação, um plano de, por exemplo, você como professor, você tem um grupo de pesquisa e você está ligado na Inglaterra, e você quer mandar o seu aluno daqui, de um de mestrado, para lá, para aprender uma técnica que só tem lá no laboratório, que é mais novo, que não sei o que, eu não vejo problema nenhum fazer isso. É uma coisa. O que é que é financiado? A questão é do financiamento, porque não faz. Mas, dentro do programa, que vai apresentar, você tem que convencer seu aluno. Porque o novo plano é que é da universidade, e não que você tem que pedir a mim na CAPES desse recurso. Que a universidade tenha um recurso flexível, que é assim, esse aqui eu vou investir nessa professora, que é jovem, que é dinâmica, que está publicando bem, que está querendo criar um programa, um grupo de pesquisa internacionalizado, e, portanto, eu vou investir nessa coisa. O que a gente quer ver, na realidade, são as metas da universidade, como que eles vão atender essas metas. Independente da forma, as caminhas são várias. Mas, a gente quer ver as melhorias dentro da universidade. Eu acho que, então, não me preocupo muito, como, ah, tem um aluno de graduação, aluno de mestrado, aluno de doutorado. Obviamente, aqueles cursos que têm nota maior, que já são mais internacionalizadas, devem receber mais recursos. Mas, não quer dizer que aquelas que estão começando, que querem melhorar, que criar doutorado, que é pouco, não devem ser, também, financiados dentro do programa. Tá? Então, assim, mas é o programa da universidade, não é fácil. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pela nossa atenção, e eu já vi várias católicas aí, e com vontade de nos interesses. Minha pergunta é um pouco específica, é sobre essa sistemática que vocês estão propondo, um simples slide que você colocou, e quem conhece, a gente não se ocupa a estratégia de organização, se vive 10 anos, né, cada 4 anos, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Tá, porque a ambitoria, você não pode imaginar que a gente fazendo uma coisa hoje, que vai ter um tratamento amanhã, ela é uma estratégia que tem que ser de mão de graduação. porque, se a gente se vê como é que tem sido recentemente no financiamento de projeto, ou de pesquisa em geral, nós temos uma época que a gente tá tá saindo dinheiro pra ladrão, e depois vem uma época que não tem dinheiro pra nada. E isso aqui, pra inovação, pra manutenção de relações com o exterior, não funciona. Porque eu tenho que ter uma, eu tenho que ter segurança, pra saber que eu posso começar uma pesquisa hoje, que ano que vem eu botei dinheiro pra continuar isso, do que ano outro ano eu botei. Então, o que a gente pensa, e que a gente tá propondo, o que a gente já propôs, na realidade, pra governo, é um fundo não contingenciado, separado, específico pra esse programa. Certo? E que ele não vem, ele tem uma garantia de recurso de 10 anos, quer dizer que as universidades que entram, ano que vem nesse projeto, eles têm uma garantia de recursos, de longo prazo, pra criar suas estratégias, e pra melhorar ao longo do tempo. Mas também que ele tem que ser avaliado. Então, a gente vê uma avaliação, por exemplo, uma avaliação de 4 em 4 anos, uma avaliação completa, de 4 em 4 anos, e talvez uma pré-avaliação de 2 anos. Uma das questões que a teoria falava, é a questão da avaliação da CAPS. A avaliação da CAPS, em termos de internacionalização, é muito ruim. Porque a parte é escrita, na primeira parte da proposta. E a gente está propondo, que existem, então, indicadores computativos e coletativos, dentro de uma aba específica, para que a gente consiga, continua acompanhando, esse investimento que a gente está propondo. Porque, de jeito que está, não vai funcionar. E também, não é justo, porque a gente pede a avaliação, a cada ano, que você tem que preencher a sua companhia, e também a gente pede, também, para preencher a outra planilha, que não tenha os dados de internacionalização. Então, a gente quer que seja incorporado, dentro da avaliação normal, de superter esses dados, quantitativistas e qualitativos da post-paposta. professor, melhor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Eu, aqui, sou mais ou menos um peixe fora d'água. Nem estou fora d'água, porque me sinto, assim, entre amigos. Mas, professora, eu estou numa universidade que é extremamente pequena, né? Nós temos lá 300 e poucos professores, mas que são, após a avaliação, em curso de lecionar em mensagem e doutorado, lá, que por hora só temos um doutorado, nós somos mais ou menos em 32 professores, né? E, então, assim, diante da sua autenticidade, diante da clareza que a Capes está apresentando esse plano, eu lhe pergunto, a olhar os números que vejo, por exemplo, da UFABC, que vejo em outras instituições, eu fico pensando, sim, uma instituição como a USP, né? Ao apresentar um plano de internacionalização, e a gente está fazendo o maior esforço, né? Até para responder o questionário agora, mas eu vejo números muito humildes, muito pequenos, diante de tudo que nós temos aí. E eu queria, então, sentir claramente a possibilidade de participar desse processo. O que a gente pensa é que a gente queria, assim, nós estamos pensando em duas opções para as universidades pequenas no momento. Um é que a gente tem três livros de solicitação. Aquelas, como eu tenho, um nível, vamos dizer, menor, para aquelas universidades que são pequenas, tem pouco internacionalização ainda, que eles, para eles não competir com os ladrões. Então, que eles, então, aí teria a faixa média, onde a gente teria aquelas que têm algum nível de internacionalização, mas ainda não está avançado, e aquelas universidades que já têm avançados. A outra opção que a gente está considerando para as pequenas é que eles aderem a um tipo de consórcio junto com outras para criar um nível, não um nível, mas um conjunto de pessoas suficientes para criar um plano em conjunto. Então, como eu falei, é também que tem uma das questões lá, é que vocês querem um consultor? E se vocês querem um consultor, para que vocês querem um consultor? A gente já negociou também com o Food Right Commission dos Estados Unidos, e com o... A gente conversou também com o British Council, para que eles podem também, aquelas universidades que solicitam o consultor, que a gente consegue oferecer consultoria para eles, de graça, assim, de graça para vocês, não para mais. Mas para ajudar, então, a começar a formular o plano. E ter também, se não dá tempo esse ano, se não tem concordância esse ano, mas que a nossa ideia é abrir o edital tudo lá, para que aquelas que conseguem esse ano entre, aquelas que ainda precisam mais de ajuda, mais consultoria, aí a gente ajuda eles a entrar o ano que vem, por exemplo. E a coisa não é para ser fechada. E no meio tempo, os outros editais continuam. E a gente continua com os editais que a gente já tem, até que compra tempo para as universidades fazer seus planos, que os planos sejam fatigues, assim, pé no chão, porque, obviamente, se esse ano a universidade pedir 100 bolsas de doutorado e o ano que vem está pedindo 500, a gente vai dizer, assim, menos, né? Então, a gente tem um certo controle sobre a situação e saber que as pessoas estão fazendo. Mas a gente quer, mas não querer, como eu falei, a gente não quer só atender e a gente quer ver que os outros também conseguem colocar o papel dentro da, assim, do fotomodoro, com a questão de nacionalização. E a gente acredita que a possibilidade não é um lugar para a condição desse processo. Então, tudo bem. bom, em primeiro lugar, para a senhora Tony, parabéns por sua apresentação. Gostei muito, achei muito rica e gostei muito do seu olhar para essa questão de internacionalização. Acho que a senhora soube fazer as perguntas corretas, então, me senti muito estimulado. Aliás, também gostei muito da apresentação do Pihal e do Kaminsky. Acho que fico feliz de ver a Universidade Federal também se importando e fazer as perguntas certas e fazer o caminho correto no sentido de ser a universidade que ela quer ser. A minha pergunta, professora, ela é simples. Ela diz respeito a um vetor que eu acho que é unidirecionado quando se fala em internacionalização no Brasil há muitos anos, que é o vetor daqui para fora, em contraposição ao vetor de fora para cá. A parceria Ita e Embraer é sempre citada como uma história de sucesso no Brasil. O que pouca gente sabe é que o Ita quase foi fechado várias vezes. A história do Ita é a história da briga por décadas de dois marechais do ar, o Casimiro Montenegro Filho e o Eduardo Bomes. O Eduardo Bomes queria fechar o Ita e os argumentos da razão eram os dele. Ele queria fechar o Ita com a argumentação que era muito caro e era muito mais fácil mandar os brasileiros para fora para fazer cursos de engenharia aeronáutica na Maiti, por exemplo. Bem, dos primeiros 50 professores do Ita, 35 eram estrangeiros. E o número que já foi citado até na mídia hoje, um ano de faturamento da Embraer é superior a um século de orçamento do Ita. Então, parece que é uma história que deu certo, né? E quem ganhou a briga foi o Casimiro Montenegro Filho. Então, a minha pergunta é que eu ouvi sua reflexão em torno desse leitor que me parece muito unilateral e eu sempre me inquieto com isso porque a impressão que eu tenho é que está na direção errada. Então, é uma coisa que a gente está falando para as universidades. Por exemplo, hoje em dia a gente vê dois pertences muito importantes acontecendo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que é refúgio de cérdios. Que tanto as políticas do Trump e a política do Brexit têm feito que as pessoas de outros países estão até com medo de ficar para não saber o que está acontecendo. Isso está colocando muitas pessoas jovens inovadoras no mercado que não seriam disponíveis para a gente em outras épocas que hoje em dia estavam. E a gente está falando para as universidades. O que é que vocês querem fazer para atrair essas pessoas para cá? A outra coisa que a gente vê nos nossos editais e quando a gente faz a gente fala de um estrangeiro na universidade no Brasil 99% deles não está pagados. Que é para os projetos do PPG ou para os editais que a gente está trazendo pessoas para cá normalmente porque a gente está dando um upgrade às vezes na educação deles. Mas a gente vê por exemplo em termos o nosso maior número de alunos do exterior hoje em dia são colombianos e a gente paga para eles verem para cá. Agora a maior parte dos colombianos que vai para a Europa eles pagam para estar lá e nossa educação aqui é de graça. A gente não cobra nas universidades federais e estaduais eles não cobrem de pessoas do exterior fazer estudo aqui. Mas parece que isso passa muito batida. Parece que as universidades não têm interesse nessa aplicação de conhecimento daqui. Nós temos possibilidade de trazer pessoas com as bolsas que a gente chama PVE que é pesquisador visitante do exterior ou BJP que é o uso de jovem talento a gente tem também escola de altos estudos nós temos muita maneira de trazer pessoas para cá e tentar fixar essas pessoas aqui mas nós precisamos que as universidades querem contratar essas pessoas eu falo com o estrangeiro que foi contratado aqui houve muita resistência no departamento que eu comecei minha vida acadêmica não me bem me contratar porque eu sou estrangeira e esse me incomoda muito até nós temos um projeto um programa chamado Gravite que é Brasil França de tecnologia quando eu entrei descobri que não só a gente estava pagando para os brasileiros ir para a França a gente estava pagando os franceses e o Brasil aí eu falei para os franceses ó gente ou vocês querem cooperação ou vocês querem cooperação mas o fato que dá gente pagar não é cooperação é a gente de novo pagando para que haja um influxo de pessoas para cá que nesse caso é uma discretação então eu acho muito importante que as universidades olhem essa questão de contratação de um de um politado independente de sua nacionalidade eu acho que obviamente possa ser usado de 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 ter interesse próprio mas eu acho que qualquer universidade própria do mundo você olha se não olha Harvard ou Oxford não sei o que deve ter todas as nacionalidades da gente o que interessa é a qualidade das pessoas e não a nacionalidade onde é por acidente eles nasceram tá sim minha resposta é isso não sei se eu respondi tem senão o que? não responda ótimo e eu só não posso deixar de fazer uma brincadeira com a senhora todos os fundos não contingenciáveis que eu conheci no Brasil um dia foram contingenciados então acho que o seu propósito é ótimo mas prepare-se para não a gente a gente está a gente está mas a gente está brigando e que a gente que se crie ao fundo que ele coloca na criação dele as palavras não contendendo confidencial já foi feito já foi feito e não foi contínuo mas infelizmente mas a gente está propondo mudança de legislação a gente está propondo uma série de coisas para tentar fugir porque assim essa tecnologia no Brasil não aguenta essa maneira de ser tratada como de terceira categoria o CBQ perdeu 42 já estava abaixo o orçamento perdeu 42% do seu orçamento eles não conseguem pagar o que eles já têm comprometido muito menos por causa nova isso o país não vai amassar esse dia por isso que a gente está brigando e a gente tem bastante sucesso dentro da Casa Civil em tentar reverter esse quadro dentro desse programa que a gente está propondo não parecem não a gente tem que brigar para essa a gente está tentando assistentes idealizar a Casa Civil em propondo dar assistência das universidades um pouco por isso principalmente receber estrangeiros do Norte talvez com as cooperações tradicionais isso não funcione por exemplo nós não tivemos um problema do Grafitec ainda mas o que eu já ouvi falar do Grafitec é que assim o número de franceses que vem para o Brasil ele é menos da metade do que os brasileiros que vão mais ou menos da metade então eles não tem tanto interesse no Brasil quanto os brasileiros tem interesse de ir para a França de alguma maneira eu vejo duas questões para reverter isso a primeira eu diria é essa agência que eu falei não necessariamente uma agência do exterior mas uma agência que coloca o Brasil que vende digamos o Brasil em conjunto que dá a disposição e tem programas para atrair os estrangeiros então para o Brasil e a segunda questão é você ter que pensar fora da caixa por exemplo o professor que raro falou desse programa da academia industrial agora nós estamos em processo de estabelecer uma colaboração com a Universidade de Bolonha aí eu estava brincando que eles vão fazer mil anos e nós fizemos 10 com o pessoal lá o professor Eric que está aqui também está participando desse processo e eles estão muito interessados em fazer um DAI internacional principalmente porque lá em Bolonha eles não têm a capacidade de colocar os alunos na indústria como a gente tem aqui então eles querem mandar para cá dizer para a universidade e coloca uma indústria aqui quer dizer isso é um final ótimo claro nós também queremos enviar a possibilidade de enviar para lá mas nós queremos mandem os seus alunos para cá que querem fazer um DAI internacional então olha acho que um país como o Brasil tem que oferecer algo diferente que dê um certo destaque internacional talvez com a liderança de uma agência para alucinar tudo para dar essa dimensão correta porque ali eu não vou se eu faço propaganda disso quer dizer eu sou Kihara eu sou Klaus também a gente faz propaganda disso agora os estrangeiros tem que saber que nós temos capacidade de fazer e estamos fazendo algo desse tipo então acho que talvez o próprio questionário da Capes talvez simplesmente dá um pouco de crítica ele está muito convencional ele pensa o que se quer de bolsa disso de bolsa daquilo de bolsa daquilo de bolsa daquilo então é assim o que se pensa em fazer de diferença eu não quero uma bolsa dessa eu quero dinheiro para fazer alguma coisa por exemplo mas acho que esse problema está lá mais ou menos o que se está muito grande não mas não eu posso eu posso eu posso mas então dessa maneira eu acho assim que então tem que estimular essas ideias novas fora da caixa e tal estimular também as universidades que eu ia deixar para fazer a pergunta depois mas eu vou já que foi falar a questão dos cursos a senhora falou de cursos 6 e 7 por exemplo os rankings tem notado a UFBC todo mundo critica os rankings mas os rankings eles vão lá pegam e medem etc etc ou UFBC agora toda vez que tem entra reputação na jogada nossa nota baixa então nossa nota nos rankings vai ser muito maior porque se a nossa reputação fosse maior mas reputação demora tempo para construir então significa o seguinte os rankings desafiam a reputação isso diz em qualquer lugar no grupo e o grupo é ótimo para a gente porque a gente está sendo notado hoje se não estaria sendo notado ser totalmente reputação a CAPES valoriza senioridade eu não diria que a CAPES não deve valorizar os cursos 6 e 7 deve valorizar os cursos 6 e 7 mas deve valorizar também os outsiders aqueles que vêm correndo sabe que devia ter o prêmio de revelação então não sobrar mais dinheiro para quem já é 6 e 7 mas ver assim quem tem um bom potencial de se destacar opa o FBC aqui primeira dos anos de impacto não sei o que isso aqui prêmio de revelação eles também ganham mais dinheiro entendeu porque a gente está no ponto a gente quer ir além e precisa de mais recursos se nós formos tratados como um universitário que não tem um curso 6 e 7 que não temos nós vamos entrar em uma faixa de 2 bem menor e eu acho que o FBC tem o potencial de ser uma das universidades que venham a representar em um certo futuro 10, 20, 30 anos o Brasil nessa casca nessa classe de universidade que faz o mundial o FBC fez aqui uma espécie de defesa para oferecer o sentido daquilo que os indicadores os fundos nos indicam um pouco diferente do que eventualmente é uma avaliação de programa pela CAPES e que pese tivemos uma visita da Itabarata toda de um mês atrás e é possível que a impressão que ela tem de que o FBC seja até um pouco diferente daquilo que as notas que estivamos aqui hoje refletem mas a questão de fato de fazermos uma coisa diferente ter uma ideia diferente por exemplo e incluir o imposto em certas ações que nós temos tomando o dia a dia por exemplo a questão dos clusters a formação de clusters de universidades também eu estou vendo a minha colega aqui a Maria Romero como já a gente ficar com a leitura de pós-graduas o serviço da USC quer dizer tiveram falar recentemente estamos pensando em projetos interinstitucionais envolvendo a USC tiveram visto como a medicina que também tem cursos de pós-graduação aqui na região do ABC a UFBC tem esse papel regional certamente colocado dentro do estado de São Paulo na verdade mas a gente tem um sentido de fomentar algumas atividades locais então talvez de fato se acumular a questão foi pelo talvez formato digital talvez fosse uma sugestão a ser pensada a questão de se já pode existir algum tipo de indicativo de que instituições podem se associar fizeram ações de internação até porque nós temos por exemplo a USC tem por exemplo programas de programação que nós não temos e certamente também que nós tivermos então para ficar só aqui na UFBC mas com outras universidades aqui da região então a UFBC pode sim ser um polo importante na região do ABC e aí o benefício não viria apenas para aqueles que estão dentro da nossa direção mas para toda a região incluindo outras instituições né a questão da avaliação da CAPES eu acho que tem que ser revista num ponto geral ela serviu muito bem da vez até recentemente hoje em dia a gente tem 400 novos cursos entrando no programa no pós-curso esse ano vai ter 4.500 programas e 7.000 os cursos seriam variados assim aí a pergunta é assim tem capacidade de fazer uma avaliação justa numa para todo mundo nesse sentido eu sempre porque a coisa está muito grande e o que que ele tem avaliado por exemplo eu personalmente eu acho que qualas faz um de serviço enorme para post-regulação brasileira porque ele pega a revista que tem um fator de impacto 0.2 e joga ele para nível lá 2 então assim isso aqui leva aqui as pessoas por que que eu vou me esforçar para publicar uma revista que tem um fator de impacto 2 exterior que vou fazer inglês não sei o que e quando eu posso publicar em outra revista aqui no Brasil com um fator de impacto menor mas ele para CAPS sabe como é a mesma coisa e as pessoas falam da CAPS como se fosse assim sabe o Deus está no céu e que manda em todo mundo não é? eu falo que eles hoje porque uma hora atrás ele estava era professor eu não imaginava que o senhor não passou para mim a cabeça e que hoje em dia eu vejo assim nós somos nós somos a CAPS nós todos aqui nós somos que tem que fazer a política da pós-graduação brasileira e a maneira que a avaliação está sendo feita hoje eu acho que ele não premia inovação ele premia mais do mínimo as vezes então eu não sei se a gente tem que ter uma discussão melhor sobre é obviamente esse ano não é um ano de fazer isso por causa da avaliação mas eu acho que a partir do ano que vem nós temos e eu acho que os corretores eles tem que ter um papel protagonista nessa aqui de dizer esse modelo não é adequado as vezes para premiar inovação premiar diferenças premiar qualidade em cima de quantidade é um parceiro de coisas que a gente tem que olhar e ver melhor então eu acho que esse ano a gente poderia ter pensado em reflexão para poder refazer uma mudança na hora que vem é a minha sugestão e a amiga Dani mata muito bem passo a palavra para o Eric posso falar? boa tarde professores esconder eu sou professora Silvia de Tonto eu sou docente do pós inovação sou filha da internacionalização porque fiz o diploma com o politécnico de Torino junto com a USP e três e três postdoc internacionais não financiados por nem pela capa nem pelo CNPq mas a minha pergunta é um pouco decorrente também do comentário do professor Carlos Alberto em relação a se existe uma diretriz uma estratégia da capa de passar para as universidades que tipo de perfil que seria mais interessante investir ou essa questão da senioridade ou quem corre por fora porque me dá a impressão de que a minha chance seria baixa isso embora esteja cheia de ir fazendo coisas assim acabei de ser contratada dois meses depois já estava na pós-graduação mas perto de grupos mais consolidados me parece que a gente acabaria ficando sem muito sem muito enfoque assim eu tenho feitas avaliações assim eu não posso falar isso porque eu não vou falar em frente da Rita por exemplo eu tenho feita avaliações discurso 6 e 7 de acordo com esses programas que eu tenho que são internacionais em vez da avaliação da do CTC que é o comitê técnico científico da educação superior da cárcere então que é tela da avaliação e eu vejo que existe muito inconsistência às vezes na avaliação que está sendo feita e eu prefiro a minha avaliação da avaliação da CTC porque eu vejo que a gente consegue identificar aqueles grupos que estão subindo aqueles grupos que tem mais um impacto e não a questão dos grupos tradicionais a gente consegue identificar muitas coisas por exemplo a gente viu que os grupos tem vários grupos na região norte que são tão bons quanto os grupos aqui e todo mundo fala região norte região norte muito ruim região norte não tem e você tem grupos fantásticos lá núcleos de conhecimento que não estão sendo valorizados porque eles não estão na região sul ou sudeste a mesma coisa eu falo para você se você entra já com o sentimento que eu vou perder eu daria para você que você já perdeu porque você tem que entrar e compreender que eu vou ganhar isso eu vou fazer uma proposta mas lembrando que não é proposta sua é proposta da universidade mas que tem uma novidade para apresentar tem uma forma diferente de fazer coisas que não é o mesmo a USP vai ter um problema enorme de fazer um programa de internacionalização porque ele tem não sei 100 mil alunos ele tem não sei quantos cursos ele vai ter todo mundo achando que eles são os melhores do mundo enquanto se você tem uma universidade menor mais concentrada com foco focada em qualidade eu acho que vocês tem muito mais a oportunidade de fazer uma proposta bem feita de tentar atender todo mundo entendeu mas tem uma série de critérios que vocês estão pensando estrategicamente ou isso vai ser pensado posteriormente então a gente quer ver uma estratégia a gente quer ver metas reais de melhoria da qualidade envolvendo a internacionalização com quem então a questão é aonde estão suas competências quais são seus parceiros no exterior como que por exemplo se alguém me faz uma apresentação de um programa que tem 50% de seus parceiros no exterior está em Portugal aí eu vou falar assim menos mas se eu foco assim a minha área é petróleo e gás e minha parceira no exterior está no no EGA é isso a instituição é essa aqui quais são as estratégias que eu vou fazer primeiramente nos primeiros anos eu vou fazer mais e mandar postdoc ou eu vou atrair jovens talentos a estratégia que me interessa não é necessariamente eu quero tirar da cabeça das pessoas e só porque é o 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 as vezes eles entram achando que eles já ganham e a minha o meu pensamento como sendo responsável por isso aqui é não existe já ganho a decisão é da proreitoria de imposto de educação é sua isso não ficou claro não a proreitoria vai fazer uma proposta de internacionalização com metas etc e uma estratégia para melhoria ou para atender essas metas a gente vai então aprovando essa estratégia a gente vai dar o dinheiro para a proreitoria é a proreitoria que vai decidir que você ou ou é o outro professor que vai para o exterior que vai ter vai para a missão vai mandar post-op vai mandar fazer estágio senhor vai vai pessoas do exterior vai ser de acordo com o plano apresentado para a proreitoria e aprovada por nós não é a gente que vai decidir a gente vai aprovar o plano e o plano é flexível pode achar no início ah eu quero vinte postos ou vinte doutoradas somente aí você vê que não tem os alunos não estão preparados aqui pro exterior não tem qualidade na 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 então aquela não vai funcionar eu quero mais atrair de homem talento então a gente quer permitir que tenha essa flexibilidade e mudar de plano desde que no final do dia tenha as metas que forem propostas meu nome é Eric eu sou é professor que trabalha na coordenação do DAE junto com o professor do doutorado acadêmico industrial bom gostaria de perguntar eu gostei muito dos indicadores sobre teve um indicador em particular sobre publicação com empresas e nesse quesito nós já estamos trabalhando junto com o Carlos na questão da internacionalização do doutorado acadêmico industrial eu gostaria de perguntar se a CAPES vai valorizar esse tipo de ação nesta avaliação para internacionalização da CAPES não acredito que seja exatamente você viu o que eu falei ali que é o antes o durante e o depois então a questão e a apropriação de conhecimento eu acho que o doutorado esse doutorado de vocês é exatamente a cada parte de apropriação de conhecimento eu estou tentando convencer também o professor Geraldo que é do DPP o diretor de programas e bolsas do país que a gente deveria também incluir nesse programa bolsas de de PMTB que aí então por exemplo alguém que faz em doutorado é muito bem sucedido no exterior você quer continuar com aquela pessoa que o PMTB pode também você quer mandar a pessoa para o exterior durante o PMTB você pode então flexibilizar o uso desses recursos e flexibilizar a maneira que a gente usa esses recursos para que a gente atenda exatamente porque nós estamos produzindo conhecimento para quem é para ficar dentro da universidade ou para a sociedade eu acho que o que vocês estão fazendo é exatamente colocando conhecimento na sociedade é a experiência que tem que ser valorizada e uma das coisas que a gente está falando dentro desse programa que tem que ser atendido eu acho que um aspecto importante que a gente poderia também levar em consideração e pelo que conversamos antes dessa reunião a questão que eu tive que pelo menos porque pensa de uma forma de uma círita é que o apoio da instituição também é levado em consideração com relação a política de internacionalização então tirando uma regra simples eu vou me permitir colocar isso à prova quanto mais nós apropriarmos do movimento de internacionalização apoiados claro sempre apontando metas claras de como isso pode melhorar a qualidade da formação dos nossos recursos humanos e a interação com o setor produtivo possivelmente de melhor forma a gente vai jogar a nossa gestão interna e portanto como bons parceiros seremos bastante apoiados nesse movimento então por exemplo no nosso caso nós somos umas poucas universidades públicas que com o seu próprio orçamento pagam bolsas de pós-graduação doutorado mestrado temos uma política de incentivo à pesquisa pesquisando desde o primeiro dia para alunos de graduação alunos que acabaram de entrar na universidade temos bolsas com recursos próprios para a iniciação científica tínhamos até pouco tempo atrás bolsas para pós-docs pagas com recursos próprios agora tivemos que optar pelo contingenciamento de recursos e pela falta de recursos abrimos mão do ponto de vista gerencial a iniciativa dessa modalidade mas ela ainda é possível de ser executada não há nada contra essa possibilidade então eu imagino que nós estamos mostrando que a FEDC tem atingido alguns alguns de outro lado destacado alguns indicadores notadamente nos trânsitos também como o professor Klaus colocou também por conta dessas opções nós nunca abrimos mão de apoiar a pesquisa de apoiar a formação de recursos humanos na pós-graduação e fazemos isso com as nossas próprias com o nosso próprio esforço com o nosso próprio recurso então eu imagino que isso seja de uma forma reconhecida pela Klaus e inclusive nos referem internacionalização via doutora da Academia Industrial também me parece uma iniciativa muito interessante partiu na verdade do CNPq junto numa negociação com o professor Klaus e o professor Carlos Tamista que eu esqueci de mencionar muito importante ambos proletor de pesquisa na época proletor de parodoração na época e que tiveram essa iniciativa muito interessante na minha avaliação de claramente colocar a parodoração em contato com o setor produtivo assim de uma forma muito evidente e eu diria fisiológica porque dessa forma não se identifica os problemas você coloca a universidade dentro do interesse você coloca a universidade pra trabalhar junto com os projetos das indústrias isso me parece uma iniciativa que está sendo incidida até o mundo então só pra dizer que essa é a minha percepção ou quando mais mas ele é dentro do que a gente pensa porque não adianta a gente mandar pessoas para o exterior se a gente não apropria o conhecimento aqui então essa é uma coisa que a gente acha que é muito importante esse retorno não sei se estão sabendo que a gente já assinou um contrato com o MEI que é o Movimento de Empresários de Renovação pra dar bolsos pra ajudar nesse sentido de inserção de nossos alunos dentro das indústrias então acho que seria acho que sempre que é também assim o Jun foi a gente que pensou mas então existe esse programa também que eu acho que vocês poderiam beneficiar muito desse contrato do MEI e a gente também nós fizemos várias coisas lá no Brasil sobre a lei do bem como que as indústrias poderiam também contribuir melhor para que existe realmente muita reclamação das indústrias da preparação do conhecimento dos nossos alunos e a gente tem que realmente concordo fechar esse dado que existe Boa tarde meu nome é William aqui já foi levantado esse problema do fluxo de conhecimento externo interno eu queria saber quais são as barreiras e as ameaças que esse protecionismo principalmente dos retentores de conhecimento do norte apresentam na internacionalização dos estudantes brasileiros e da tentativa nossa de trazer para cá essa forma de cérebros quais as ações que são percebidas como preocupantes nos países retentores de conhecimento atuais para os cérebros de lá virem para cá ameaças assim eu acho que não existe necessariamente ameaça mas o que a gente vê é que eles não conhecem a nossa vida de conhecimento é muito é um exemplo que eu acho que eu te dei o exemplo de vocês mas conhecem pessoas lá na relações internacionais na URGS elas fazem seminários em conjunto com a Universidade de Notre Dame então o que eles fazem em seminários o aluno brasileiro apresenta um artigo em inglês e que é algo para os alunos na Notre Dame nos Estados Unidos e que aluno dos Estados Unidos apresenta um artigo é algo para os alunos no Brasil e que no primeiro segundo encontro os alunos lá no exterior e até os professores eles entram achando que vai ser um local que os brasileiros não sabem nada que eles são burros que eles não vão acompanhar a discussão e na realidade o que tem sido acontecido muitas vezes exatamente o que que os brasileiros dão um show nos americanos e que eu acho que é muito importante essa abertura que tem que ter mais abertura que o brasileiro coloca o nariz mais para fora para porque para atrair para cá nós temos que mostrar o nosso livro de conhecimento se eles acham que a gente é um país de terceiro mundo que não tem nada para oferecer excepto pagar eu acho que a gente vai continuar nessa falta de atratividade mas na hora que a gente mostra que a gente tem um nível de conhecimento suficiente para o hijo em tão alto nível quanto eles eu acho que então vai começar a mudar essa percepção do que é o Brasil e mudar a atratividade dele porque nós temos excelentes cabeças aqui temos pessoas que batem com qualquer mundo sabe mas se a gente não às vezes colocar cara a tapa a gente nunca vai conseguir ter esse reconhecimento então assim a coisa eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas eu acho que a gente tem que atrair nós temos que mostrar que eles são capazes e que a gente tem feito esses alunos num tom bem quanto a gente podia e eu vejo muitas pequenas movimentos como essa por exemplo um seminário pela internet não custa nada mas ele tem funcionado para mostrar a qualidade do conhecimento do aluno brasileiro e obviamente do que eles que eles adoram isso bom eu acho que não funciona mas eu sou da computação da computação e gostei da sua apresentação sobre os fatos que está apresentando da internacionalização que é muito importante mas eu fico pensando do outro lado a colaboração nacional ou a mobilidade nacional está sendo analisada pela CAPES ou seja existe algumas evidências de que a colaboração nacional não deve ser muito prioritária e sim a colaboração internacional porque a gente tem visto mais ou menos pelo menos na área da computação os programas de concentração e computação é que programas com nota CAPES superior tipo 7 e 6 acabam tendo uma colaboração nacional muito superior que é um programa nota CAPES inferior tipo 3 ou 4 ou seja eu acho que essa percepção de quanto maior a colaboração internacional maior o impacto também acontece na colaboração nacional ou seja será que a gente está esquecendo de trazer bons parceiros nacionais e outros universais talvez mais precárias para bons centros como por exemplo a UFBC o que a CAPES poderia fazer nesse sentido você estava perguntando que a pessoa errada tem o seu dobro de relações internacionais mas a gente vê que a colaboração independente se ele é nacional ou internacional ela é melhor a qualidade certo agora eu a minha área estatística é fácil trabalho muito com a parte de estatística experimentada eu não acredito em nada que a pessoa me fale então por exemplo a questão das que a gente chama por exemplo projetos que eram chamados casadinhos que era assim que as universidades que eram boas uma coisa eles ajudavam aquelas que não eram tão boas eu nunca vi dado que me mostrava que a cara que era ruim subiu e não que ela era alta desce porque a gente tem visto muitos exemplos exatamente que aquela que era bom quando ele foi incorporar questões nacionais e procurar incorporação de de ajudar aquelas que eram menos favorecidas em vez de melhorar que eram menos favorecidas ele realmente se prejudicou nesse caminho mas eu nunca assim eu queria fazer uma análise porque eu não sei qual é a resposta mas eu acho que assim a colaboração ela ajuda em qualquer tanto nacional versus internacional você viu em cada dado de vocês a internacional teve um impacto muito maior mas a nacional era melhor do que dentro da instituição mas eu não sou responsável para isso então essa é a política que deve sair da universidade da post-graduação em conjunto com programas de programas de bolsos no país assim porque a minha preocupação é a partida internacional entendo por isso eu até vou fazer um comentário talvez para ouvir isso também sobre a questão desses tipos de dados porque são muito interessantes eu vou pedir a gente que a gente tenha acesso a esses slides a essa situação porque eu fiquei surpreso com os dados apresentados embora a gente tivesse alguma ideia de que a coisa pudesse nessa direção nada como ver os dados concretizados e até no caso por uma pessoa digamos por uma fonte digamos assim externa nossa e o que o que deixa muito claro que o resultado os dados apresentados são realmente compatíveis com o que deve estar acontecendo a minha pergunta é se a gente não tem um bias a gente não pode ter um bias e a análise vai um pouco disso é o advogado do diabo agora quer dizer será que a gente tem um impacto maior porque internacionalizamos ou será que esses grupos que já são internacionalizados ao fazer essa produção científica internacionalizada eles já estão potencializados quer dizer será que isso é difícil a gente diferenciar quer dizer aí a gente tem uma correlação mas não tem que ter uma causalidade é isso né então quer dizer como é que você analisa isso em termos de causalidade quer dizer o que vem antes quem está causando o que qual é a ordem dos fatos para levar ao que nós queremos que é a pesquisa gerando inovação a inovação dentro das empresas as empresas gerando recursos e assim por diante nessa área nesse ciclo se quer de qualquer jeito eu também não faço exatamente a mesma pergunta porque obviamente para ter contatos no exterior para estar inserido dentro de um grupo de pesquisa no exterior você também tem que ser melhor então assim o que vem antes ou o galinha entendeu se é você é bom que você você é internacional ou você é internacional porque ele se revolta assim mas eu acho que não interessa o interessante é que estando internacionalizado você tem mais acesso a recursos você pode entrar em editais internacionais você não tem que ficar preso a editais nacionais você tem a questão de escrever bem o artigo no trilingua se você tem um parceiro você já tem um plus porque ele vai corrigir seu inglês ele vai te ajudar a escrever melhor então tem uma série de benefícios que não é só a questão da pesquisa sim mas é uma questão do contexto como tudo então assim eu não sei a resposta é isso não sei o que vem primeiro o ovo ou o galinha mas eu sei que é melhor tem ângulos de quem não tem a nenhum deles mas eu acho que quando você tem esse problema típico do ovo da galinha você tem que romper o ciclo em algum momento você tem que tomar uma ação e essa ação ela tem que partir de um dos lados então voltando aqui aquela questão de disciplinas que é o FBC consegue oferecer disciplinas em inglês aí nós conseguimos aprovar a autorização e começamos a oferecer disciplinas em inglês para os alunos da UFBC e daí a pergunta que vem ah mas por que vai oferecer disciplina em inglês se nós não temos estrangeiros aí diz assim ah você não oferece alunos estrangeiros você não oferece disciplina em inglês porque você não tem alunos estrangeiros e você não tem alunos estrangeiros porque você não oferece disciplina em inglês então vamos romper esse ciclo vamos começar com algo o que nós vamos começar oferecemos disciplinas em inglês aí eu mostro alunos que são muito satisfeitos eles fazem disciplinas e fica muito mais fácil para vender o FBC lá fora por exemplo a federal de janeiro não tem esse programa a federal da Catarina todo mundo quer ir do janeiro praia e tal como é que a UFBC vai se vender não nós temos fábricas quer dizer ele vai vir aqui para ver fábricas então nós temos que oferecer algo mais algo diferente e dessa maneira nós temos conseguido atrair a atenção dos estrangeiros ou seja você tem que fazer uma ação para romper o ciclo do ouro da galinha eu só vou te dar alguns exemplos por exemplo o PUC de Paraná eles fizeram um desafio para seus departamentos falando que assim o que é que o PUC de Paraná seja mais internacional elas tem que o o Instituto de Artes oferece aula de teatro no aula teatro em inglês ou uma vez por semana de graça no campus então você não tem que fazer nada simplesmente os alunos se produzem teatro e oferecem de graça no campus cada instituição pode fazer algumas ações que promovem então essa questão da internacionalização sem sair do lugar entendeu eles também fizeram um acordo que eu achei muito interessante eles fizeram um acordo com a universidade dos Estados Unidos para fazer uma dupla dupla informação só que os estrangeiros não sendo nem brasileiro ou sendo brasileiro ou de outro país que fizerem parte do degree no Brasil tiveram metade do preço das estrangeiros nos Estados Unidos quer dizer eles estão traindo pessoas de China de Índia por quê? porque elas têm parte da educação em inglês no Brasil e a outra parte eles têm um todo degree nos Estados Unidos para metade do preço que eles teriam se não fizerem essa ação então assim tem outra coisa que pode ser feita se a gente pensa em formas diferentes de fazer coisas sabe? então são dois exemplos que poderiam ajudar a pensar um pouco que poderiam ser ter sobre o mestrado eu vou defender o mestrado no UUPE eu fiz mestrado no UUPE nunca trabalhei tanto na minha vida era de manhã de tarde de noite dormia com um livro do lado da cama acordava três da manhã que pintava teatro lembreia aquela coisa escrevia a gente tinha assim era muito mais intenso do que a graduação o doutorado o mestrado foi um inferno e o professor chegava para a gente ele dava trabalho para a gente hoje para entregar aqui a três semanas de que a três semanas a gente ficou antes de que fosse entregar para ele não tem nada para fazer graças a Deus chegava duas semanas e meia dava outro trabalho para a gente entregar aqui a três semanas e puxava 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 até a gente chegava para ele e falava a gente não aguenta mais e ele falou agora vocês podem descansar que você seria o turma que mais acertou o desafio do trabalho a gente publicou o artigo de mestrado do mesmo jeito mas era tudo muito intenso então assim eu acho que criticar o mestrado sem conhecer o que ele faz que eu fiz na universidade é de boa agora eu não sei dos outros universidades mas eu acho que no mestrado não é uma questão necessariamente de tempo mas é de intensidade de trabalho eu vou agora até pelo horário passar a palavra primeiro para o Carlos Felinski para as suas considerações finais eu já agradeço de novo a presença Carlos então passo para você para a sua ou para as suas considerações eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite foi um prazer estar aqui junto nessa mesa com o professor Arconi eu espero realmente realmente que esse programa saia do papel né todo mundo sabe o problema de financiamento que a gente tem o problema ciência de fronteira durou 4 anos né foi focado na graduação tem críticas tem elogias uma coisa que eu vejo bastante interessante que o paciente de fronteira gerou foi colocou o Brasil no mapa do mundo da educação superior então quando você vê que você vai falar com parceiros estrangeiros de vários países diferentes nós recebemos muitos alunos da educação recebemos os seus alunos do vai aparecer 1.400 alunos e os alunos são muito bons são surpreendentemente bons porque eles acham que aqui não vai ter nada então só que de alguma maneira talvez as coisas se feitas diferentes até que já estava em discussão na meada do programa ciência em fronteira já estava em discussão bom a continuação dos filhos teria mais focado na pausa eu ainda acredito que deveria ter algumas ações para a graduação talvez não com a CAPES mas com outra agência a graduação de alguma maneira tem que ser incentivada também mas então dizendo que a UFBC se coloca à disposição para participar de projetos de experiências outras universidades mais eficientes nós temos mais essa vocação de talvez pela tem realidade ainda se a CAPES tiver quiser fazer alguma diferente do programa tem um parceiro lá que quer fazer alguma coisa precisa de uma universidade para participar de um projeto de louco ou a UFBC entendeu? sim agora em agricultura não mas em computação em geral por exemplo em várias outras áreas então eu gostaria de finalizar a minha participação dizendo sim a UFBC se coloca para vários tipos de inovações na educação na pesquisa ciência e tecnologia e principalmente em internacionalização o professor Paulo que me deu uma data dele ele disse internacionalização é minha prioridade tem sido melhor que tem dado ou ajudado a dar mais destaque internacional e a dar mais disposição internacional para acontecer mas sendo uma instituição nova nós precisamos de visibilidade seja qual for nacional internacional nós precisamos de visibilidade no mercado de trabalho e no mercado de trabalho nós estamos dispostos a participar desse tipo de programa que tanto contribua para nós melhorarmos melhorar a sociedade em relação com a sociedade em geral seja nacional ou internacional quanto para nós nos melhorarmos e poder contribuir em qualizar o ensino e pesquisa e atenção Agradeço muito o convite de estar aqui hoje é uma honra estar aqui como falei vocês são a CAPES nós somos a CAPES todo mundo e nós precisamos ter discussões e depois precisamos também que pessoas que não concordam com a gente para a gente saber que a gente tem que também afirmar ou mudar de ideia ou mudar de alguma posição que talvez a gente está seguindo uma linha que realmente vai dar resultado só para completar em termos de graduação a gente não veja o problema de mandar aluno de graduação desde que seja dentro de um programa de cooperação que não demanda que a gente tem mais que 50% de graduação de graduação em fronteiras não recebe muito com esse crédito quer dizer nós pagamos 15 bilhões então 7 mil bilhões e meia para o aluno quase 100% tudo bem nacionalmente das 78 mil alunos que foram mais que 50% não tem que ser nenhuma disciplina que aí assim então não tinha acordo não houve a disciplina que foi feita não estava dentro da grade então tudo tem que ser muito bem do mandando aluno para lá para fazer o que garantindo a nota que ele tem para você em comparação do conhecimento que é dentro mas assim sem problema nenhum nos temos programas de graduação aí a gente veja mas muito mais na poste que na graduação então mas eu agradeço muito a gente quase que é a sugestão vou levar essa questão dos clusters e a questão também que a gente está olhando a gente já tinha sido sugerido que a gente deve também fazer avaliações diferenciadas para instituições diferentes porque tem aquelas que são bons em uma coisa então quem é a união qual é a universidade que é mais internacional qual é a universidade que é mais produtiva qual é que atende mais a sociedade informatória em ser líder em vez de ser em termos de quantidade de artigos publicados então talvez a gente tem que mudar a forma que a gente faz a avaliação mas eu não falei isso porque ele tem nenhum segredo mas assim a gente tem que talvez discutir melhor essas questões mas a gente está aberta a sugestões a críticas e ajuda a gente depende de vocês comprar de mudar para que a gente consiga implementar então a gente está muito mais dependente de vocês do que vocês da gente e agradeço muito a gente a gente a gente agradecer só novamente agradecendo a Carlos e a todos pela presença e pelo interesse dizer que realmente eu agradeço colocar à disposição todas as iniciativas pioneiras interessantes inovadoras fora da caixa acreditamos que somos uma universidade nova suficiente para digamos manter o peso para a tradição nos guiando e somos mais livres nós temos o anos e o anos ser uma universidade nova e ser uma universidade nova nós estamos muito abertos a ideias novas e eu fiquei muito satisfeito de ver a sua participação tanto na faculdade de medicina quanto aqui na nossa casa que agora também é sua casa por favor eu gostaria de oferecer a coleção uma coleção de livros que é uma coleção da Proteger são livros que saem gerados pelos nossos alunos de pós-graduação junto com os seus orientadores dos seus programas nós lançamos digitais e não há esses livros e são livros de divulgação cientista a coleção chama O que é ser cientista e esse é o livro daqui que eu tolizei e nós temos também que divulgar a ciência que também faz parte da pós-graduação assim como nós também precisamos dominar a linguagem coloquial a linguagem simples da divulgação científica que é o público afinal de contas aqui no final das contas que isso dizia nossas atividades aqui então muito obrigado e estamos sempre abertos aqui na APBC para a CAPES e para a diretoria de relações internacionales muito obrigado obrigado aplausos aplausos e para a diretoria